Do café ao churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial, feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha, finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook arroba Pense Madeira ou pelo fone 49999 077433. Diga que você viu o comercial no canal Youche e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, Pense Madeira! Oi, galê gauchada! Cada uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana, mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor e apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos, tem pão de alho e pão de cebola. Tchê chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pense Madeira? É muito simples, nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta, a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça, a partir de R$10, um superchat ou um pix para nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta. Tchê, tu está garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar sorteando ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira Pense Madeira, personalizado também, do You Che Podcast. Avisando que o frete fica por conta do ganhador. Tchê, quanto mais tu participar, mais chances tu tens de ganhar. Vamos botar, gurizada! Tchê, 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 tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, 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 t criançada naquele griteiro na volta, porque só muda o endereço, né? O sogro véia capinga pra esquentar o peito e pra variar, incomodar a sogra véia, jararaca véia na volta, só pra incomodar. Né, gurizada? Aqui é a extensão da tua casa, seja muito bem-vindo, obrigado por mais uma vez estarmos aqui hermanados numa noite de terça-feira. Ah, igual a lingüantia, gurizada. Muito obrigado a cada um de vocês, mandar um grande abraço aos amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Spotify, se inscreva no canal, taca-lhe o dedo no like, tia, chega, porque aqui, como eu já falei, é a extensão da tua casa e a gente desossa a história dos nossos grandes baluartes da nossa música regional rio-grandense sul do Brasil aqui, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Mandar aquele grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho, pão de cebola, bagual pro teu churrasco, mandar um abraço ao Web Rádio Pampa e Cordiona, meu irmão e amigo Edson Brito, hermanados numa divulgação velha botada, grande programação lá na Rádio de Lages pro mundo, meu irmão e amigo Litrão, meu pago sul, mas ah Litrão, velho, aquele abraço, um beijo no teu coração, o João já entregou uns podre teu aqui, que eu vou te contar uma coisa, tá Litrão? Te inscreve lá no canal, meu pago sul, atingiu mais de cinquenta mil inscritos lá e registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por último e não menos importante, ah, pense madeira, vai lá no Instagram deles e já aviso pra ti, meu galo, tu quer ganhar esse kit de churrasco aqui, ó, que tá aparecendo na tela, esse kit de churrasco, barbada, faz um superchat a partir de dez reais, ou manda um pix pra nós e nos avisa nas mensagens aqui, que tu vai, amanhã vai ter sorteio do kit de churrasco pro pessoal de novembro e dezembro tem um presentaço da Pense Madeiras, aqui no Uche Podcast, uma empresa de chapecó pro mundo, tá bom, gurizada? Dado o recado, fique à vontade por aí, vão avisando nós pelo chat ou faz o superchat, a partir de dez pila, tu tá concorrendo e o frete fica por conta do ganhador. Gurizada, como anunciado, o galo véio chegou aqui, horário britânico, como diz o amigo Walter Moraes, de chapéu tapeado, faceira em quantia, aquele sorriso véio que vai de orelha, orelha, quase cai o tampão da cabeça, é, chegou de viajante, o homem véio, ele que já tem aí só de carreira solo, já vinte e dois anos de carreira solo pra mais, né, grande acordeonista no nosso Rio Grande, cantor, intérprete, o homem, a baguala, ele amontou um sucesso atrás do outro. E nesse podcast de número cem, eu tenho a honra e o prazer, todos são importantes, mas esse de número cem, estar com este baguala aqui, eu fico faceiro, que nem piada é bombacha nova. Deus o livre, o aplauso do nosso povo, porque hoje nós vamos desossar um pouco das histórias e da vida deste grande parceiro, amigo que se achega por aqui, João Luiz Correia, bem-vindo, meu galo. Eita, coisa boa. Ei, ei. Bem-vindo, João. Obrigado, obrigado pelo convite. Mas Deus o livre. Satisfação poder estar contigo aí, eu já tava devendo essa, né, então ficou pra um dia bom, o número cem. Melhor impossível. Vai ser um prazer poder vir aqui, falar um pouco da nossa vida, da nossa carreira, artística, porque a nossa vida no dia-a-dia, né, ela se resume tudo em música, né, porque imagina. É verdade. A gente tem 30, já tô com 35 de carreira, né, entre os tropicão, né. Os agrebentados de dedão na beira da quina. Sempre é bom, né, sempre tem alguma coisa pra gente falar, e nunca a gente se cansa de falar das coisas. Não, é bom a gente olhar pra trás e ver o que passou, e hoje onde a gente tá. Tem aquelas, as partes que serviu de, não foram, não eram muito boas, mas serviu de escola pra gente também, né. Então, é muito bom. Mandar um abraço a todos os amigos que estão aí ligados, né. Isso. E nos prestigiando agora, que são vários. Tem um que já me pediu aqui, que é o Itamar, lá de Caxias, o Itamar. Ah. O Itamar, ele me manda um abraço. Já tão pedindo abraço, já passava agora. O Itamar é o homem que arruma as gaitas, e briquei a gaita também, que é tipo juliano, assim. Aham. Um abraço a todos os homens do Brique de Gaita também. Tem uns quantos olhando hoje. Deus livre, João, obrigado, cara. Chegou ontem de viagem, hoje tinha a turma do futebol, lá numa resenha, a turma de amigos. Ele enforcou a turma de amigos pra estar aqui conosco. E outra, nesse mês, eu era o assador, eu e o meu compadre, Sadito Anato. Somos assador do mês, então daí, hoje eu quebrei o meu compadre. Ficou solito dirigindo. Faz parte, né? Mas não podia negar o estribo hoje. Não, Deus, eu te agradeço. Obrigado mesmo. Eu agradeço. João, é uma pergunta e nós arrematemos, passa o mata e nós finquemos de fogo. Metemos o fiche. Como que a música chegou ao João Luiz Correia? Pois olha, acho que já chegou na barriga da mãe, né? Quando o pai e a mãe me fizeram, já toque de gaita. Acho que eu me lembro quando eu me lembro já. Sim. Já nasceu, já estava tocando. Então a mãe, acho que no jeito antigo das pessoas, a mãe e o pai sempre, nunca me obrigaram a ser músico, mas depois, com o tempo, eu fui vendo que eles levavam, eles davam aquela empurradinha, né? Eles me levavam nos lugares pra ir ver os, na época os monarca era, no caso, a mãe e a irmã do tio Gilda, né? o pai que ensinou ele, então o pai tinha, eles tinham uma amizade, então eles tocavam pela volta, ali perto de Soledade, em qualquer lugar que tocasse por ali, o pai me levava. E o tio Gilda me chamava, chamava eu, o pai e eu, chamava o João, meu professor, daí veio o guri junto. E eu ia, e às vezes eu não queria ir, eu tinha uma vergonha. E a mãe me pregava no beliscão. Aí era obrigado. e tinha que ir. Deus me liga. desde que eu me conheço por gente, toquei, mas aquele toque lá fora, sem pretensão nenhuma, né? Sim. pra alegrar as festinhas. As familiaras, as festas de família. É, aquelas coisas, as rodas de cachaça lá de fora, um churrasquito lá. Na verdade, antigamente não tinha muito esse negócio de churrasco assim. Lá fora é coisa mais diferente, uma boia de panela, aquela coisa, né? Sim, bem mais simples. E daí tinha as festinhas nas igrejas lá por na volta, daí estavam tocando, depois chamava o pai, chamava eu também por junto. Então, foi dessa forma que eu comecei. Daí quando foi bater o lado profissional, já tava já mais, mais taludo já. Que idade é isso, mais ou menos? Depois que eu servi o quartel, quando eu servi o quartel, em 85, um 18, ano pra 19, eu comecei, aí eu, aí eu, me deu aquele negócio assim, eu acho que essa é a minha profissão. Ali que, rapaz, foi ali que começou. Daí é ali que eu, eu saí. Eu toquei num conjuntinho, nós tínhamos lá em Arvorezinha, em Raul Magaúcha, num conjuntinho, eu, o Portelinho, o Gelson, o Lázari, e o Florãozinho, nós éramos quatro. E nós tocavamos lá, o Rodondezo todo ali. Então, nós chegamos e, com a Kombi, tocar em, até eu tava falando pro Nego Júlio, que é o gaiteiro, hoje eu tava falando de, e ele gosta muito de carro antigo, e eu também acho muito legal, o Fuca, por exemplo, o Fuca. eu tive um Fuca, então, eu só não comprei um Fuca, porque a nega velha me xinga, porque senão... E nós fomos de Kombi, rapaz, uma Kombi, tocar em Rio Verde, no Mato Grosso, lá depois de São Gabriel, antes de Coxinha. De Kombi, dos Parque de Soledade, de Kombi até lá, tu imagina, pra tocar. deixar ele. Então, ali foi o início, depois aí, em 89, o falecidicão lá, dos veteranos, que é meu primo, veio lá me buscar, e aí pediu, padrinho, é pro pai, deixa eu levar esse guri aqui, não tem futuro que tá, no interior não tem futuro, deixa eu levar pra lá. E ele vai, eu viajar comigo, me ajuda lá, montar o som, me ajuda a dirigir, e me ajuda a cuidar os cavalos, e daí, e laça comigo nos rodeios, daí eu digo, dá aí, tocar, daí eu fui pra lá, e comecei. Daí o Chicão, o Chicão me inscrevia lá, pra laçar junto com ele, aí às vezes eu tinha recém dormido, rapaz, eu lembro uma vez, que eu venho tocar no Bujuru, era aquele rodeio grande do Bujuru, assim, 89, e o, e eu, a recém nós tinha que dormir, quando chegou sete horas, ele veio me acordar já, pra ir laçar, rapaz, e ali tem um ventão, um nordestão, que bate, e aí tu tem que laçar com um sovel, porque, senão, o laço, o vento, não obedece, você laça de volta, rapaz, aquele eu nunca esqueci, olha, foi em 89, já faz alguns dias, eu nunca esqueci, mas o cara sofre pra ser gaúcho, e aí eu comecei com ele lá, e comecei a conhecer o, o Santa Catarina do Paraná, que ele viajava muito, tocava muito pra lá, e ali me serviu muito, eu tive muita sorte, desde o começo, acho que a gente tem que ter, tem que ter sorte, tem que estar do lado das pessoas boas, né, então eu aproveitei, tinha o Carlinhos Stanley, que é o gaiteiro, me ensinou muito, daí, na gaita, o de César, o Cebolinha, que era o guitarrista, que é dono da, aquela letra da China Atrevida, sim, Chiana Chaleira, Saudade do Compadre, Rio Grande do Sul, que eu fiz o clipe agora, esse me ensinou a cantar, ele me ensinou as técnicas, assim, porque a gente cantava no estilo velho, lá de fora, né, e aí ele começou a me ensinar, a respiração, as coisas, então, e eu nunca tive vergonha, também, de pedir, de perguntar, né, como é que é isso aqui, como é que é, isso faz parte, eu acho que, esse começo, assim, é um resumo aí, do que, claro, que se tu for contar, esmiçar tudo, daí ainda vai ser uns, quatro, cinco dias, vamos bater o Amaro daí, né, daí não vai dar, ô João, falou que foi logo depois do quartel, né, e a Cordiona, veio junto, ou já vinha antes, o Namorico com a Cordiona? Não, sempre toquei, desde Piazito, desde cinco anos, seis anos, a mãe, o pai viajava, o pai era tropeiro, viajava e eu ficava, em casa, naquele tempo não tinha muita música, né, tava os Monarca começando, que, estamos falando aí, estamos falando de 50 anos atrás, sim, então os Bertuzzi que tinha, então a gente ia escutar música no rádio, e o rádio não era toda hora que tocava, então a gente, pra tirar uma música, tinha que tirar um pedacinho num programa, daí o dia que tu ficava cuidando, o dia que rodava de novo, tu tirava de novo, eu comecei a tocar com seis anos aí, por aí, e o pai, sempre tinha gaita, então ele comprava gado, vendia gado, também negociava gaita, então comprava gaita, o outro, então, às vezes tinha uma gaita boa, às vezes tinha uma gaita ruim, pra tocar, às vezes ficava sem gaita, ele vendia, até comprar outra, ficava sem, o negócio era fechar brinco, então foi só ter uma gaita minha mesmo, eu tinha dez anos, que daí eu ganhei um dinheiro, fui no Marcelo Brunco com ele, na Semana Farropilha, acho que eram uns nove anos, nove anos, nove anos, é, oito pra nove anos, dez eu ganhei o primeiro concurso de gaita, mas é, ele, eu ganhei o dinheiro, lá que o pessoal gostou de ver eu tocar e cantar, lá e um fazendeiro daqueles na época, que eu não me recordo, virou o chapéu assim, tirou o chapéu, virou o chapéu, pegou com todo mundo, e encheram o chapéu de dinheiro pra mim, naqueles PTB, aqueles, eu acho que eram os Pila, aqueles né, eram os Cruzeiro, Cruzeiro, e encheu rapaz, eu peguei aquilo, depois botei num saquinho, dei um punhado de dinheiro, eu guardei, mas eu já não queria mais saber da Semana Farropilha, eu queria ir pra casa pra contar o dinheiro, eu nunca tinha visto tantos Pila juntos, e aí o pai me comprou uma gaitinha 24 baixo, daí, pra mim, que aquela eu tenho até hoje, daí, aquela eu dei pra minha, pra minha filha, tem a Luma, a Luma, a filha mais nova, vai ficar com a gaitinha, ela já, ela que ela tocava, quando ela era pequena, eu ensinei ela a tocar, sim, e aprendeu, mas agora já, tá fazendo faculdade, daí não toca mais, mas eu, eu quero que ela segure, pra um dia, de repente, dar pra um neto, é uma 24 baixo toda esquina, é difícil de achar, que ela, Ah, essas raridades tem que segurar, quando tá na mão da gente, essa não, essa não tem preço, é guardada ali, é uma, querendo ou não, uma relíquia, tem um pedaço da tua história ali, né, sim, e daqui a pouco cruza pro netinho, ali é a primeira gaitinha que eu tive, né, E como tem disso, da música vir de pai pra filho, como é uma coisa importante, que nem teu pai ali, junto com a tua mãe, já tava dentro da barriga, escutando música. É, e o pai, diz que ele falava, né, quando, o pai é falecido já há 4 anos, mas ele, ele sempre falava, esse vai ser gaiteiro, esse vai ser gaiteiro, porque o pai foi um grande gaiteiro, mas um grande gaiteiro mesmo, da época, lá na região, ele e meu tio, eu tinha o tio José também, os dois eram muito bons gaiteiros, eles eram do Salto Jacuí, também tinha o tio Cirilo, que era outro, tocava muita gaita também, mas eles nunca foram, porque na época, não tinha como ser profissional, eles eram pessoas do, da roça, do campo, né, então, eles, tinham que sustentar a família, então não tinha como, o pai ainda tocou, quando era solteiro, tocava muito baile lá, porque antigamente, o cara fazia uma casa, antes de repartir, as peças da casa, eles batizavam num baile, o cara já arrumava um dinheiro, pra fazer o resto da casa. Aham, era o teste do assoalho, que eles diziam? É, era assim que se fazia. Ai, quantos lugares acontece isso, quantos passaram aqui e falaram disso? É, quase tá louco. Isso aí foi, o passado foi assim, até tinha que voltar isso de novo, Claro, mas ia ser de praxa, se bem que hoje a gente já compra a casa pronta já. É, na verdade, hoje já é. Abraça a Bíblia e Deus te ajude. E hoje já se arranhar o sualho, depois já as mulheres rançam. Ai, não, por ser anáptica, e darás, aí já dá zebra. Já não dá. Ferro. Antigamente não era muito assim. Depois dos teus 19 ali, que nem tu comentou, começou o profissional. É. Temos seguimentos ali, tu foi tocar com uma turma. no quartelo eu me descobri como músico, porque eu comecei a tocar lá, me descobriram lá, eu disse que eu tocava, daí eu levo um violão, daí depois arrumamos uma gaita lá. Me descobriram e eles falaram que eu tocava. E eu peguei a gaita e comecei a tocar, daí os caras lá do Belog, lá em Santa Maria, até fui homenageado esses dias. Eu vi. Depois de 37 anos, voltei lá no Belog, fui muito bem recebido pelo comandante, por toda a turma, mandar um abraço pra eles. Ganhou uma honraria lá, né? Ganhou uma honraria, bate, foi uma coisa assim espetacular. E me vejo o filme na cabeça de tudo lá. Então daí eu comecei a tocar, e daí eles me descobriram, fui pra banda, daí já me tiraram da guarda, também já me botaram lá pro lado dos motoristas, fui tirar carteira do motorista. Então o exército serviu muito pra mim, sabe? Eu sempre falo pra todo gurizada, sirva o exército. O exército é a melhor escola do mundo. Pra gente se doutrinar, respeitar as pessoas, horário, cumprir horário, obedecer as regras da vida, né? Porque a gente tem as regras da vida que às vezes a gente acha que não tem, mas tem, né? Se tu não tiver essas regras, tu não consegue fazer nada. Então o exército, ele pra mim, ele me lapidou. E me trouxe, me saí de lá motorista, saí de lá, já tocando a banda, me descobri daí, descobri como a música tinha valor. Porque daí me diferenciou lá dentro. Então isso aí me deu esse estalo. Oh, mas a música é diferente. Se eu fosse só outra coisa aqui, não me dava essa oportunidade e as portas que abriu. Já lá, que eu não era nada. Então veja como é importante. E aí eu voltei, fiquei mais um tempinho ali e daí que eu fui pra Erechim. Lá, daí gravei um CD junto com os veteranos na época. Os veteranos? Ah, é. Cantei a música do Leonardo, falecido Leonardo, eu era muito fã do Leonardo. Eu era fã do Leonardo, do Gaúcho da Fronteira, do velho milongueiro, como cantor. Como milongueiro. E como gaiteiro, foi do Albino, do Tio Gilo ali, como pra baile, que é o Tio Gilo e o Tio Chico, que eu me criei vendo eles tocar. Sim. Mas gostava muito do Albino, de ver as músicas, eu ouvia as músicas do Albino. Eu tenho todas elas na memória, daqueles discos solo dele. E do Edson também, do Edson Dutra, que também pra mim, esses caras aí foram, esses, vai ter que, vamos ter que se virar muito pra poder chegar na sombra deles, né? Eles são os pilares, né, João? É, e acho que o que eles fizeram, até porque o mundo hoje é outro da música, né? Mas a música antigamente, as pessoas apreciavam ela diferente, as pessoas entendiam até mais de música. Eu acho que hoje, nós povo entendemos menos de música, gostamos mais de... Por exemplo, música solo, hoje não tem mais comércio. Verdade. E a música solo, se tu prestar atenção, nos outros países, e pessoas mais apuradas, assim, eles gostam de ouvir quase só música solo, muita música solo. Verdade. Porque a música solo, se tu for prestar atenção, ela, o instrumento canta, fala. Uhum. Então, por isso que eu sempre fui a favor aqui que nós teríamos que ter, na escola, no aprendizado, na base, desde o início, a nossa cultura e a música. Formação da música. Verdade. No colégio. Porque a música abre muito a cabeça das crianças, das pessoas. E aí tu ia já, como nos Estados Unidos, todos estudam música. Então lá tu vê que todos entendem de música. Então, existe pouca música ruim. Há um país que tem um desenvolvimento, né? Fato. E nós hoje, no passado, quando eu me criei, nós tínhamos muita música boa. Era difícil. Bem, pra gravar um disco, precisava passar por um teste nas gravadoras. Tu tinha que mandar o trabalho e lá eram escolhidos. Se tu mandava 20 músicas, se é 12 ou 13, eles iam escolher e as outras ficavam fora. Sempre foi assim. No tempo que eu gravei o meu primeiro CD, gravei com os veteranos cada vez também. E hoje, lamentavelmente, a música, tem cada coisa ruim. Isso falando em todos os estilos musicais, né? Todos, todos, com certeza. Sertanejo, enfim, tem muita música ruim. E eu sempre achei que só tem dois tipos de música, a boa e a ruim. É, verdade. Ah, minha música é não sei o que. Não, se ela é boa, ela é boa. Não interessa o estilo. Não interessa o estilo. Ela pode ser sertanejo, pode ser rock, pode ser o que for. Sendo boa, vai entrar no ouvido, vai suar bem. Música gaúcha. Mas se for ruim, não tem salvação. Não tem... Não, e um exemplo muito próximo, que nem tu comentou, um exemplo próximo da gente dentro do nosso estado, nós pegar as missões. Né? Aquela turma de grandes músicos que saíram de lá, a música tava dentro do colégio. Deus olhe. Tinha os festivais, colégio contra colégio. E eu, quando eu era pequeno, aí lá também tinha. Tinha também. Eles, ele sempre tinha alguém que, a gente aprendia aquelas primeiras notas. Uhum. Dó, ré, mi, sal, la, si. Então a gente já, era mais completo o estudo. O estudo, hoje, hoje tá muito fraco mesmo, né? Dá pra ver pela educação do povo. Sim. Mas enfim, falando da... Eu gravei a música do... Que eu lembro um pedacinho. Teja preso. Do Leonardo. Me criei no campo aberto, galopiando a liberdade. Me criei no campo aberto, galopiando a liberdade. Um dia me fiz esperto e me cambei pra cidade. Queria ver mais de perto essa tal modernidade. É, Leonardo é bucha, tá louco. Cara, é na vaneira. Teja preso. Eu gravei com os VT, né? Eu gravei duas, cantei duas na época lá. E toquei um. O Chicão me deixou na época tocar uma música. Então, o começo foi... E nós viemos gravar, viemos derechinho. Uhum. Paramos lá no Parque da Harmonia com o ônibus. Ficamos lá, nós fazíamos comida e tudo e depois vinha ali perto onde tinha a CIT. era ali perto do Zafri da Anjanópolis ali. A antiga Zaeck? É. Era a Zaeck quando eu gravei. Era isso, é. Quando eu gravei era a Zaeck, mas era no mesmo prédio. Depois a CIT comprou, né? Foi depois? Aí o meu primeiro CD do Bagual Corcoviador e o segundo CD foi gravado ali. Uhum. Naquele CD da CIT, ver como é que é o mundo da volta depois, né? E depois eu gravei com o Tchê Barbaridade, com o Ecluminado, tudo gravamos ali também. Não tinha, eu gravei aqueles dois CD que eu participei, eu cheguei já quando tava aprontando aquele disco da Capa Preta lá que tinha ausência, apaixonado. Depois daí gravamos o Dia Cavalo. Aquele da ausência foi o boom, né? O Tchê ali, né? A ausência. A ausência foi aquela música que estourou, né? Assim, aqui em Porto Alegre, daí é um lado romântico aí, né? Isso. Mas aí o Dia Cavalo, quando saiu aquele disco lá, que daí o Tchê saiu pra fora daí e foi pra Santa Catarina, foi pro Paraná daí. É, os guris passaram por aqui e comentaram muito que era muito grande em Porto Alegre e Livramento. E eu conhecia muito pra lá. E eu dizia ao Paulinho e daí eu ajudava. Paulinho, vamos vender, vamos vender lá pra cima. Vamos subir. Vamos vender. Então eu ajudava o Paulinho, né? Porque eu, como eu tive outros conjuntinhos lá, então eu tinha uma noção. Sim. E como funcionava e tinha lugares que eu tocava, que eram meus clientes, no caso, né? Lá em Curitiba, aquela região. e eu gostava muito de tocar em Curitiba. Então, tanto o Eco também, quando o Eco, o Eco vim pra tocar no Eco, o Eco colocava um som em um ônibus e eu me pagava uma fortuna. E eu falei pro Bonitinho, Bonitinho, venda esse teu carro aí, compra um ônibus e vai numa loja de som que tu tem conhecido. Ele diz, não, eu sou amigo do Lito Som. comprou o som lá, então, comprou o som e o ônibus, com um baile só, tu paga, com um fim de semana só tu paga a prestação que tu gasta do equipamento e do ônibus e vai com essas coisas aí, tu tá pagando muito caro e depois tu compra um carro com os outros três fins de semana e vai sobrar três fins de semana pra ti, daí tu compra outro carro e compra um apartamento se quiser. Toma. É que eu sempre gostei do bric, do negócio, então... Sim, a logística... É porque eu sempre digo pra toda minha turma, não adianta ir pra meus filhos também, não é o que a gente ganha, tem que saber na vida é o que a gente pode gastar. Então, o grande problema da nossa sociedade é que nós não sabemos esperar, nós queremos ter tudo na hora, tudo antes... Impaciente, né? Tudo antes, não pode ter uma vida com um carro zero, o carro quer o carro zero, ele tem que ter um carro que seria um terço do carro zero, ele vai lá e se endivida e paga três carros daí. Então, isso aí é não saber esperar, então o certo é juntar o dinheiro e depois comprar, que é o correto. Sim. Nas coisas pessoais. Agora, quando tu vai investir numa empresa que tu vai estar formando algo, aí às vezes tu se obriga a dar um peitaço, mas aí é uma coisa que tu vai produzir. Sim. É diferente. Vai ter que dar o giro, né? Nas coisas pessoais, às vezes ele não tem a casa própria, mas ele vai lá e compra um carro de cem mil. Então, veja, isso aí, isso é um erro do cidadão, de nós, povo, não saber esperar e não saber a hora certa e a forma correta de empregar, né? E cada um tem aquele pensamento assim, tem gente que prioriza ter o carro zero, cada um pensa de uma forma, eu já priorizo quando eu vim a Debaile ter o meu cantinho, a minha casa. Eu sempre fui ter um demorar, né? E ter um sustento, uma garantia. Então, graças a Deus, eu, nesses anos aí, vim peleando naqueles anos ali pra conseguir a minha, ganhei muito mais do que eu imaginava. Ah, sim. Então, só tenho a agradecer a Deus sempre, né? Todo dia eu agradeço a Deus. É bom ser surpreendido do que daqui a pouco dar o passo e não alcançar, né? É, mas eu dei peitaços bastante grande também no começo, eu não tinha nada e quando eu montei o grupo, né? Eu saí lá do TIE, imagina, foi peleado a coisa. Imagina, tá, mas peraí, te aguenta aí, tu tá talhando o caminho, peraí, tu tava lá no Parque da Harmonia indo gravar lá com o Veterano. Fazendo as boias lá com o Chicão. Isso, é. Fazia as boias, o Chicão era cozinheiro, que Deus liga. Tu gravaste um trabalho lá nos Veteranos? Gravei um trabalho. Quanto tempo tu ficou nos Veteranos lá? Fiquei um ano e pouquinho. Daí eu saí dos Veteranos e comprei aquele conjunto, o Tio Gilo que me vendeu aquele conjunto, o Grupo Pampiano, e daí eu lancei um CD lá, gravei um CD e viemos lançar aqui em Porto Alegre, em 91. eu me lançar no Farrapos, os monarcas vieram tocar, e ele me trouxe na Caruana tocar, chegamos ali com o disco, e o disco já já tocando, porque eu tinha uma música que eu gravei que era do daquilo do Ed, dos Carancho, acho que é. Quando fala um homem grande se estou por perto do Mecalo, mas também os mais pequenos fiquem inquietos quando eu falo. Lambari nunca foi peixe, petiço não é cavalo, guaipeca não é cachorro, e nanico nunca foi galo. Tinha um declamado, isso aí, sim, eu lembro, lembro. E essa música, eu gravei China Atrevida, que era nesse disco aí, e... A China Atrevida já foi no álbum do Pampiano, não é? Do Pampiano. Tem muita gente que de vez em quando, daqui a pouco alguém vai poder mandar pra tirar, tem muita gente que tem aquele disco. Capaz? Tem volta mesmo que eu chego e alguém vai mandar a foto daqui um pouco do disco aí, dos Pampianos. Eu não duvido, o povo aqui é ligeiro. E daí, era o grupo Pampiano. Isso eu ganhei um patrocínio, rapaz. Daí eu comprei esse conjunto, eu ganhei um patrocínio pra gravar esse disco. Sim. Do seu Sérgio, lá de Santa Câmara, Cruz do Sul, seu Sérgio Machado, uma pessoa espetacular, me viu tocando num baile lá em Barros Cassal, em Barros Cassal, e se apaixonaram pelo meu jeito de tocar e tal, e eu vou me levar em Santa Cruz pra tocar, levar, tocar um baile uma vez, e daí, e eu digo, e eles, tem disco, ainda não tem, e era muito difícil a gente gravar, era muito caro pra gravar um disco. Eu vou arrumar um patrocínio. Ele arrumou com a Pioneer Cementes, aquela vez lá, um patrocínio, correu atrás, e a gente gravou ali na City. aquele disco. Era muito caro pra gravar um disco na época, né? Um disco na época, hoje, no valor de hoje, era 100 mil reais pra gravar um disco. 100 mil reais, 100 mil reais. Era, fazendo um, esses dias eu tava fazendo a conta, e daí eu preparei as músicas, passou na trilha, o repertório, passou na análise, da gravadora. É, e a gente gravou. E eu vim dançar no Farrapos, Clube Farrapos, 91, e cheguei ali, tava um pessoal que era o dono dessa marca do grupo Pampiano que tinha em Porto Alegre, lembra? No passado, chegou o pessoal, um advogado, já tava na mão do advogado. Já de cara? É, e olha, esse nome tem registro, e eu vou saber o que é registro, não é que eu tinha feito isso falar. E aí, resumindo, eu não tinha dinheiro pra comprar, teve o cara de pai e filha, aquele do, que era o Senhor Pampiano, acabou comprando o conjunto, o nome, e ele tinha Senhor Pampiano, então o cara queria tudo que fosse Pampiano tinha que tirar ou comprar dele. Eu não pude comprar, o cara lá era mais ajeitado dos pila, e eu acho que o prefeito ajudou lá na época, parece que ele falou, e eu sei que daí e me obrigou a tirar o nome. Em 24 horas, 48 horas, me mandaram um ofício lá, que eu não podia mais usar o nome. Ou seja, o trabalho foi engavetado. Foi tudo, e o conjunto eu tinha comprado, aquela chá do tio Gil, lá, do Teu Estúdio, aquela chá que era minha, eu dei pelo conjunto. Olha a ideia também, dar uma casa pelo conjunto. Olha o sonho. Por isso que eu sempre falo, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Olha, tu comentou que alguém ia mandar, o disco. Aqui, toma que eu te mandava. Aí, viu? Aí, mostra, mostra a câmera. Olha eu lá, eu de camisa branca, lenço azul ali, coisa mais linda, coisa mais linda. 50 quilos, pesado. Aí, é eu, aí é eu e o Paulinho, o Serizinho lá, que era, o Paulinho Flores lá, que tocou com o Renascença, de lenço, e o meu primo, Betão lá, muito bom de gaita. Esse no meio. Esse no meio aí. E lá em cima, o Geraldinho. Não, esse é o filho do Odair de Freitas, lá de Santa, de Livramento. Sim. Como é que é o nome dele? Agora me fugiu o nome dele. Aqui um pouco mandou o nome dele aí. E do ladinho, mas é o Geraldinho, Batera. Tocou nos veteranos, depois tocou comigo. Nem vou te dizer quem foi que mandou a imagem, né? O Litrão. Ah, o Litrão. Esse é uma cicopédia, o Litrão. O Litrão tem dentro daquele corpo, também tem o tamanho daquele corpo, ele guarda tudo. Um abraço, Litrão. Ô, Litrão, xinga o João agora, que nem tu me xinga, xinga. O Litrão, o Litrão é baguado, e esse eu conheço de, muito. Eu digo Litrão, tem que ser daquele tamanho pra caber o coração, porque senão não vai. É baguado, é baguado. E é um cara que divulga bastante a cultura, né? Querido, querido em quantia. Tá, mas daí tu engavetou tudo, teve que parar. Vendi o som, daí vendi o ônibus, troquei por um carro, na época, um Passat Village, na época, eu me lembro. É, de verdade. Era aquele ônibus antigo dos monarques, o tio já tinha me dado com o som junto. Mas só que um conjunto, até valeria, e nós estávamos indo muito bem, tocando bailes na região, tocando Curitiba, tocava muito pra lá, né? E ali na região, eles tinham que jantar, o baile, então eu estava indo muito bem, me agradando muito. Porque esse meu primo era muito bom de gaita, o Beto é muito bom de gaita. E o Beto era muito bom gaiteiro, e eu fazia o lado da animação que eu sempre gostei, que é o lado que o tio Gil eu sempre faz também, né? Que é a minha linha de fazer, né? E... Daí eu vendi o ônibus, vendi o som pra o pessoal lá dos Filhos do Sul, lá em Guarapuava, na época, tinha o garoto da gaita, ele tinha falecido, e daí eu sou um homem muito fraco, eu fui tocar lá, fiquei seis meses em Guarapuava, tocando nos Filhos do Sul, daí vendi o som pra mulher lá, que eu era dona, troquei por um, ela tinha um terreno lá, e eu brinquei, brinquei, comprei um terreno, pelo menos agora já vendi a casa, agora já tem um terreno. Menos mal daí. Já vou ter que voltar adquirir aquilo que eu perdi. Sim. Que praticamente fiquei sem nada. Sim, com certeza. E sem casa, e sem conjunto. E nem tinha como voltar atrás, imagina, ir atrás do cara, como é que me vende um negócio que não tem marca? O tio Gil me vendeu, ele disse que não sabia, na época, na época ninguém dava muita bola pra esse negócio de nome. E esse, o grupo Pampiano, ele era aqui de Porto Alegre, tinha gravado aquela música, tem orgulho em ser Pampiano, sabe aquela música antiga, os Pampianos, muito antigos, do tempo dos Caranchos, aquela turma antiga ali, os Andarengo, os Andarengo, aqui em Porto Alegre. Então eles tinham, eles tinham esse registro, eles eram mais da capital, sabiam como é que funcionava, tinham o registro, e a gente não sabia o que era isso aí, né? Sim. Mas isso aí tudo serviu, porque daí eu fiquei quebrado. Serviu porque eu fiquei quebrado, serviu pra minha vida, no dia a dia, mas no momento foi doloroso. Ah, com certeza. Muitas vezes eu chorava. E daí um dia, eu cheguei lá em casa, e daí eu falei pra mãe, que daí eu fiquei sem nada, pra mãe e o pai, que eles tinham me dado a casa lá pra mim, né? Em Erechim. Eles tinham me dado a casa. O pai tinha vendido uma terrinha que ele tinha separado lá onde nós morávamos antes, e um gado, ele pegou e me comprou a casa. Lá. Então, e eu perdi. E eu disse, a mãe e o pai, a mãe, eu vou correr atrás e vou buscar o que vocês me deram e vou dar orgulho pra vocês. E foi onde daí eu encarnei mesmo, que daí eu, aí eu mordi o beijo, como se diz o gaúcho, que aí eu tinha que mostrar pra mim mesmo que eu tinha que fazer. Por isso que eu te digo que às vezes tem coisas que te dá aquele, aquele tombo, aquele tropicão, mas tu levanta mais forte. Mais forte. É verdade. E foi o que aconteceu comigo. Eu tenho certeza que ali foi o ponto chave. O estopim. O chave. Eu olhei pros lados, não tinha mais nada. Não tinha nome também, muito pouco. Sim. Daí eu toquei nos Filhos do Sul em 92. E que isso durou um ano o conjunto. Não chegou a durar um ano. Eu só gravei o disco e os caras já me descobriram. Começou a rodar as músicas e os caras... E aí já se foi. E aí eu toquei lá até final de 92. E isso... Começa em 93. 92 foi 93. O ECO dominou... O ECO dominou no ano estava estourando aquele disco do Galpão do Nico. Da logo ali subindo o céu e morei na Brasil e deu saudade. Ah, tá louco. Estouro. E eu peguei aquele disco lá em Curitiba. Comprei. E um disco na época era caro, né? É, o Bolachão, né? Eita louco. Mateus, o Livre era uma careza aquele disco e ele tinha lançado eu acho que eu não me lembro. Era o Cruzeiro? RGE. Sim. Era o Cruzeiro? Mas eu acho que eram uns 80 reais na época. Uns 80 Cruzeiro um disco. Era uma fortuna. Sim. E comprei aquele disco e comecei a tirar as músicas que eu achei muito bonito. O disco muito pra frente muito moderno. Ali uns dias tocando por Curitiba se cruzamos tocando com o Bonitinho com o ECO dominou e eu com os filhos do Sul. E lá o Bonitinho precisava de um gaiteiro. Alguém falou pra ele que tinha um sobrinho do Gildinho que tocava ligou pro tio Gildinho onde é que tá? O tio Gildinho me ligou lá em Guarapuava ó, liga pro Bonitinho tá aqui no telefone ele deixou o Bonitinho lá. Tipo, mas casualmente eu tô com o disco deles aqui tinha uma música mas ele gostou de ver tu tocar lá em Curitiba que até levar pra Porto Alegre. Olha aí. Digo, mas e Matiu Gildinho? Mas daí? O que que o senhor acha? Não, mas acho que Porto Alegre é o centro do negócio é bem melhor mas não sei. Digo, quer saber de uma coisa, já tava mal mesmo. Quer um peito pra quem tá cagado? Em março de noventa e três eu vim pra... Noventa e três eu vim pra cá. Porto Alegre. Sem conhecer nem a rodoviária. É baridade? Não sabia nada. Mais grosso que parafuso de patroa. Perdido na capital? Tinha nada. Não sabia nada. Não sabia. Sabia pra que lado era Porto Alegre. Quando viemos pra ali mas chegando na rodoviária eu não sabia nem pra onde ir. Digo, tu sabe onde é que vai parar o box do ônibus que vem de Erechim. Daí ele já esperou porque ele tava bonitinho com raiva de um zanço. Me recebeu. A essência do Rio Grande, velho. Me serviu. Aproveitei muito também o tempo com ele. Ajudei eles também a construir a banda ou comprar os instrumentos. Eles estavam estourando o grupo e não tinham ainda a estrutura. Então ajudei em montar. Sim. Então ajudei em montar. Ele me ajudou muito porque eu aprendi muito com ele musicalmente porque o homem é uma fera. improviso principalmente e daí eu gostei sempre gostei de improvisar também. Então aí nós acertávamos muito bem no palco, né? E aí depois eu quando eu saí dele eu fui tocar com o Tchê. Lá tu conheceu o Quinho, né? Eu tocava com o João. Eu e o Marquinhos. Tu e o Marquinhos, né? No Eco. Ficou quanto tempo? O Mano Vargas. O Mano Vargas era o batera. O Mano Vargas. O Lulu era o baixista. É em Varida. Nós era só em quatro. É. Não, cinco daí, né? Com o Botinho. É, com o Bonito, sim. Gravou algum trabalho lá, João? É, gravamos o CD aquele... Acho que é o terceiro CD. Não vou lembrar agora. E daí em seguida eu saí daí. Um ano, um ano e pouquinho. Eu ia... Então eu conheci a minha mulher, a Cláudia. E aí eu fui lá pra fora, conheci lá fora, onde ela morava, lá em Palmares, e eu sempre fui no interior, não gostava de morar em Porto Alegre. A Muvuca não era contigo. Não, nunca gostei de morar aí. E não gosto até hoje. Eu moro por obrigação. Sim. Ah, não, nada melhor que o campo. Bata logo. É, eu saí do campo, bom, o campo não sai de mim. Isso é normal. E eu... É... Eu ia parar de tocar, daí quando eu saí do eco. Porque daí na época, assim, a gente tava ali, daí a... A Rosane resolveu baixar o salário, né, todo mundo. Ixi, arinha. E aí eu já ganhava pouco. Morando em Porto Alegre. Daí eu digo, quer saber uma coisa? Eu nesse valor eu não toco. Eu vou parar. Vou sair. Daí parei uns dias. O tio Gilo, não, não, mas tu não pode parar. Viajo aqui comigo, porque o tio Gilo, como ele tinha me vendido aquele conjunto, acho que ele se sentiu na obrigação de... Ele ficou numa situação assim, porque foi ele que tinha me vendido aquele conjunto, ele foi errado lá, né? Ele disse, vem pra cá. E eu morando lá em Palmares, eu vou te pagar por semana. Me dava 200 reais, né? Por 200... Não sei que dinheiro era aquele. 93, 94, é. Cruzeiro real. É, cruzeiro. 200 mil cruzeiros, certo? 200 por semana. É, eu... Até apareceu um negócio bom pra ti, não pare. Não pare. Tu não pode parar. Eu tenho um talento muito forte e tal. Daí digo, então, tá aí. Meu sogro também gostava. Falei, se o sogro gostava muito, não, continua. Eu acho que tu tem muita... E a minha mulher também me apoiava, né? Sim. Então, eu fui pra lá. E daí nisso saiu o Elias, do Tio Chiquito. Eu toquei... Fui tocar ali com o Tio Chiquito. Mas aí toquei uns seis meses, daí o Tio Chiquito queria que eu fosse morar lá. Porque tava muito longe, né? Sim. E aí nós tínhamos nascido... A minha filha mais velha é a Luizy, que tem 26 anos, hoje tinha recém-nascido. E aí... Fui falar pro meu... Minha família, pro meu sogro... Não, mas olha... Continue ainda aí, eu faço de outra forma, sei lá. Mas não... Não saia daqui, não me tire a guriazinha, ela daqui, eu entendi menos. Eu fiquei com uma... Me cortou o coração assim, que ele levou assim, então eu digo... Pá! Então, eu disse pro Tio Chiquito, ó Tio Chiquito, não vai dar. Eu não vou, posso vir pra cá, então daí não vai dar. Fica ruim pra mim mesmo. Tá sendo muito difícil, porque imagina morando lá em Palmas, tocando em Irã, gente. Aí vivia na estrada. Sem falar nas viagens que ia sair. Aí, nisso, eu saí de lá e... E aconteceu... Tá com frio, João? Não. De entrar no Tio... De entrar no Tio, pra eles me convidar pra entrar lá. Como é que te descobriram? Não, é que... Eu tocava no Eco, eles tinham escritório junto. Ah, o escritório... O Paulinho sempre dizia, ó, o dia que tu saia daí, eu quero o quê? O Paulinho tá... Sempre de olho, né? E aí, daí eu... Daí eu fui tocar com ele. No caderno, era eu e o Machado. Uhum. É, era eu e o Machado. Daí, o... O Quinho tocava lá no Eco. Daí, fiquei com o Tio e gravei um disco, eu acho que o Tio ali, né? O Dia Cavalo, que ele gravei... Eu fiz os vocals naquele... A ausência ali junto. Que já tava pronta, que ele tava falando só as vozes. É, ajudei a fazer os vocals. E gravei aquele outro, que é o Dia Cavalo, Setembro Livramento. Aquele ali, né? Disco muito bom aquele. E estourou a música que eu... Pra te ver como é que é o negócio que era pra mim, né? Sim. Já me deu aquele aviso, mas eu sabia, pelo estilo que eu tocava, porque eu sou um... Na época, os gaiteiros tocavam tudo sentado, e a maioria tudo parado, que era o estilo dos gaiteiros tocavam. E eu sempre fui lasqueadão, de tocar pulando, e tocar levantando a gaeta pra cima. Então, eu sempre chamava atenção. E eu sabia, de igual que pra mim, pra esse meu toque tem espaço. Sim. Eu não era bom gaiteiro que nem os outros que tocavam paradinho, mas eu ganhava na alegria, né? Então, ali, eu sabia que eu... Que daria certo. E quando... O Dia Cavalo era o... O Feijó que ia cantar. Tava você batendo pra cantar lá, e eu dizendo pra ele aqui, Feijó, eu tô chegando, você tem que fazer um... E o Campanha tava do ladozinho, mas o Kid, ele me chamava de Kid Tronco, porque eu tinha voz grave, né? Tu sabe a letra? Mas vai lá e cante essa música. Feijó, deixa o João cantar. Falei, eu cantei na primeira. Olha aí, rapaz. Então, na verdade, foi o... Daí o padrinho meu de cantar essa música, de estourar a música, foi o Campanha. O Campanha. O falecido Campanha. Tu te expressou aí, ele já ligou. Sim, eu tava ajudando o Feijó pra cantar, mas não era o estilo do Feijó. Né? Aham. Aí que tá... A música não era pra ele. É. A música tem a voz certa pra ela, não dá pra ser igual que é. Não adianta. E deu certinho. Daí cantei de vereda, assim, eu digo, e eu pensei comigo, essa música vai rodar um monte. Pensei comigo. Mas aí, como eu era... Eu era apenas um... Recém-chegado. Um empregado ali, eu não podia... Sim. Dizer que tinha que botar aquela música ali. É. E não foi botar dela no trabalho, mas mesmo assim, ela foi a música que veio. Daquele disco. Não é pra vir e vem, não adianta. Que ela foi a que veio daquele disco. E o Setembro de Livramento também. As duas. E era um... Era o meu estilo. E o Setembro de Livramento eu cantei junto com o Marcelo. Daí o Marcelo cantou junto. Que ele fez essa aí por um pessoal que ele conhecia lá e dizia essa aqui. Um cantajou. E... Daí depois... Eu toquei um ano, um pouquinho... Daí a Rosane me fez uma proposta de voltar pra lá. Voltar pro Bonito de novo. Porque daí eu fui... Eu tava ganhando muito pouco no Tchê. Eu ganhava muito pouco. E eu ajudava a dirigir, eu ajudava... Eu ganhava pra ajudar a carregar caixa, eu ganhava a ajudar a dirigir. Mas eu... Na verdade eu... Eu... Daí a Rosane me ofereceu 10%. Uh! Porque daí... Ela viu que tinha me perdido e eu... E o Tchê cresceu. Sim. Nós crescemos lá. E... E não adianta pra baile. Eu sempre fui... Eu sempre fui a minha especialidade tocar baile, né? Eu não sou de fazer show. Eu sou de tocar pro povo dançar, né? E... Daí eu fui onde eu fiz a... Eu dei o Paulinho, mas não sai aqui. Agora tu tá indo bem. Ela não vai aguentar tu pagar essa quantia aí. Digo, então mãe, então me dá uma melhorada que eu não vou. Sim. Mas é, mano, tô sem orçamento. Daí também... Você ouviu também. Não quis me dar um aumento. Aí... É... Fui pra lá. Mas é claro, 10%... Eu toquei uma semana farropia. Sozinho, né, Gaita? Mas fiquei só pena e bico. Tá louco? Ai, tem um sorriso. E... Mas ganhei um dinheiro. Bom... E daí, como você que... Imagina, 10%? Daí eu ganhava. Daí daqui a pouco chegou, terminou a semana farropia. Um mês depois, a Rosana... Ah, não, não vou poder mais pagar os 10%. Bem certinho. Ah! Digo, o tamanho... Ó, a cagada. É, a cagada. E... Rapaz, aí me baixou pra 7%. Mas daí tu já fica meio assim... Bah, mas parece que a música não é pra mim, né? Tia, digo... Parece que vai encaixar. Daí que um pouco ela diz... Não, não vou pagar mais porcentagem, vou pagar só um salário. Daí eu, meu tapeteiro. Não digo nada. Tô... Pode arrumar o caiteiro, hein? Tô parando. Tô parando. E aí eu disse pra minha mulher... Eu digo, Cláudia, vou parar de tocar. Parar de tocar. Parei. Não quero mais. Vou lá pra fora. Virou os arreio e não quero mais. Vou pra fora. Fui pra fora trabalhar. Na lavoura. Fui pra lavoura. Olha aí, rapaz. Lá em Palmares. Isso em 96. Em 2006. Virou os arreio e não quero mais. Fui pra fora. Larguei mão. Só não vendia gaita. Acho que não me lembro se eu vendi ou não. Não, não vendi. Eu tinha duas gaitas. Eu vendi uma pra fazer a minha casa lá. Mas daí... Parei. E tava na lavoura. Trabalhando. Dava ali uns dias. Meus falecidos só que chegam lá na lavoura. Dão uma risadinha assim. Mandou parar o trator lá. Eu tapado. Depois lá na lavoura de arroz. Bem na época de preparar a terra. É invalidade? Uma planta. O Paulinho do Tibo, na verdade, ligou lá. Em casa. Ele tinha ido em casa. Quer falar contigo. Digo, mas o que? Ele não falou o que era. Não. Mas eu já tinha falado. Sim. Ele já tava ligado. Eu digo, não, mas depois eu falo. Não, mas acho que vai lá. Vai lá agora. Ele tá esperando tua ligação. Pode ir. Pode ir lá. Pode parar. Vai lá. Então, vamos lá. Fui lá. Liguei pra ele. Ó. Ó. O Machado tá saindo. O Tchê. Tá indo pros Garudeu. E... Recorremos e... Prozemos aqui o gaiteiro pra substituir o Machado. Tu já tocou aqui. E tu quer tocar. Daí... Digo... Ah. Agora não posso responder. Daí fui falar com o meu sogro primeiro. Pedi uma opinião. Sim. Né? Porque eu também já tava anojado e já tinha dado um monte... E era pra andar e não andava. E prometia uma coisa e daqui a pouco já recuava. E não... Parece que não encaixava, né? Não, eu te entendi. É... Aquela coisa, sim. Tipo assim, eu vou lá de novo da Murro em Ponta de Faca? Não dá. Sim. Digo, pá. Eu já tava com vergonha até do troço. Digo, olha. A música não é pra mim. Eu até gosto tudo. Eu vou ficar só gostando e vou trabalhar mesmo. Porque eu tinha que sustentar a família. Daí também, né? Claro, claro. Fazer uma vida. Eu me preocupei sempre de fazer alguma coisa na vida. E digo, se eu começo a brincar aí daqui a pouco que eu tô velho, na música, brincando na música, eu não vou fazer nada. É. Isso é verdade. E a música daí, ela te tira fora do outro mercado. O músico vai fazer o quê depois? De uma certa idade, não sabe fazer mais nada. Não tem um currículo. É. Pra nada. Ela custa caro pro músico. Custa muito caro. Se não der certo, tu passa trabalho na velhice. O Machado falou isso. Isso é certo. Tu passa trabalho na velhice. E eu tinha esse medo. Então, por isso que eu digo, não, o quanto eu tenho saúde, eu vou... Eu tava com 29 anos, acho que por aí. Tu via hoje a gurizada com 29, tá nem aí pro futuro? Pois é, mas eu tava, eu pensava em fazer, meu pé de meio fazia a minha base. Claro. Fazer ter uma casa. Eu nunca gostei de pedir, assim, de viver de favor. Eu me sentia mal, sabe? Então, daí foi onde ele... O meu sonho falou, não, botamos um peão aqui. Vai lá, acho que agora vai dar certo. Olha aí, rapaz. Não, isso aí, se não der certo, tu volta. Sim. Digo, então, agora eu vou atracar. E eu não tinha largado até de tocar, rapaz. Aí eu tive que pegar umas fitinhas aí na frente de uma fita cassete. Peguei uma fita cassete, que as duas músicas que eu tocavam, tipo, eu não tinha parado para repreender elas de novo, para relembrar. E eles iam tocar numa quinta-feira, isso... Lá naquela, ali na Nova Tramadaí, na casa que tinha de show ali em Nova Tramadaí. E até a minha mulher e a minha sogra, acho que estavam na praia na época. Eu sei que nós... Só nós na lavoura... Eles tinham a casa no quintão. Na praia do quintão. Quando foi, tardinho de noite, eu bati lá no quintão, quase com o gravadorzinho, a fitinha e a Gaita e a Cláudia. Uma me convidaram para tocar no tche de novo e eu falei que o seu pai é um... Eu vou tentar de novo. Agora, daí já vem me pagando melhor? Sim. Daí você brigou me pagar melhor, Paulinho, né? Claro, né? Normal. Daí me pagou um pouco melhor, mas mesmo assim era bem churingado ainda. O choro vinha junto. E eu... E daí comecei a ensaiar, na quinta já tinha que tocar. Eu saio dois dias ali para lembrar as músicas e me apresentaram de novo, de volta na quinta, ela tá de volta, e o João Luiz tá de centro a cama. E aí foi onde engrenou, cara. Daí engrenou valendo, porque daí eu... Aí eu fiquei de Gaita e o Machado, eu fiquei no lugar, daí é o baile... Solito? Não, daí eu tocava o Quinho. O Quinho tava ali, já tinha vindo pra ali. Que quando eu saí, de lá do tche, o Quinho foi tocar lá. O Quinho foi tocar com o tche. Ficou com o Machado. E aí foi onde eu gravei daí a música que praticamente estourou o tche pro Brasil e pra toda parte. E estourou eu também, Bica e Bica, né? Bica e Bica. E a Vida é Gaúcho, que daí é... Eu tinha um solo de Gaita, dessa música, e o Marcelo chegou com a letra. A letra é do Dionísio. Eu... Cara, tu tem aquela música, é bom arranjar essa... Vou arranjar aqui, tu me dá aquele teu solo ali pra me arranjar aqui. Vou botar essa letra aqui naquele teu solo ali. Que eu tocava o solo no baile, enchia a sala. E ele é um cara de visão. Sim. Digo, não, pode fazer. Metei o ficha ali, botamos a Vida é Gaúcho. E aí estourou ali tudo que é disco ali, né? E ali então, noventa e seis, dois mil e seis, né? Ali fomos... Nossa Senhora! E daí ali que ele veio... Eu chegava, nós chegava a tocar baile ali no... Em Porto Alegre, ali no Clube Farrapos pra quase três mil pessoas numa quarta-feira. Ai, barida, numa quarta-feira. Digo, eu vi. Daí arrastava, pô. Sim, saía gente pelos ladrões. Arrastava. Aí, aí, o Paulinho ganhou tanto dinheiro, né? O Tchê ganhou, no caso, né? E eu ganhava fixo. Daí os outros que ganhavam comissão, ganhava. Sim, era o Márcio. Aqui é a sociedade. E eu ganhava salário. Daí, claro, quando tocando, aí eu cheguei, cara... Daí, noventa e oito. Comecei em noventa e oito. Eu tinha umas músicas que eu... Não era o estilo da banda, né? Eu digo, estão as músicas ali sobrando. Daí eu digo, Paulinho, eu vou precisar de um momentinho, cara. Tá feio agora. Agora tá na hora de me aumentar. Um ano e pouco, quase dois anos e... E você pagando, né? No caso. Minhas músicas... Eu cantava rodando e tudo. E nós tocando em baile e o conjunto faturando. E ele, pois, sim, mas tô com o orçamento estourado. E a choradeira de sempre, do Paulinho. Digo, então, eu tenho uma proposta pra ti. Então, tu me deixa eu fazer um CDzinho das músicas que eu tenho. Me permite que eu faça um CDzinho. Pra me vender uns baile, ainda não me enganar um dinheirinho a mais. Olha aí. Não! Claro, eu peço até pro Marcelo pra te ajudar. Pra os guris te ajudar e gravar pra ti. Peço pra eles. Daí falamos com os guris. Não, os guris não dão. Marcelo, não. Pode ir lá pra casa. Vou fazer as trilhas lá em casa. Fui lá na Zona Sul e morava. Fizemos sete trilhas. Ela sentada na cozinha, ela tomando um mato e fizemos as trilhas. Das músicas ali. Sete músicas. Acho que eu sou gaiteiro, do meu jeito, China Atrevida. Qual é a outra? Bagual Crocoviador, Bagual Picasso. Acho que foi. É, ou não. Esse ainda não tava. Acho que tava só o Bagual Picasso. Só o Bagual Crocoviador, Bagual Picasso. Um das duas. Isso que tinha. Sete músicas. E eu, as outras nem precisou gravar. Grava uma casseta e o Paulinho de Deus que eu levo nas gravadoras. A fita cassete. Era a fita cassete. A fita cassete com as guiazinhas pro pessoal fazer. O Paulinho pegou pra me ajudar. Vou levar ali pra ti. Levou, não usa, usa, não quis. Porque o artista solo não dava resultado. E na época não tinha, não tava na moda. Não tinha, não tava na moda. Era grupo. Grupo. Na época era grupo. E daí gravamos. Levamos. Ele não quis ouvir. Levou na sítio. A Ivete também. Ah, solo. Não vendo. Daí o... O Campanha tava ali. Paulinho, me deixa essa fita. Mais uma vez o Campanha. O Campanha tinha um tino, né? É. Tinhoso. Pra música. Me deixa essa fita que eu ouvi. Ouviu no outro dia, ligou pro Paulinho. Paulinho. O João Luiz tem as outras músicas. Me dá pro telefone dele. O Campanha me ligando. O Campanha me ligando. Ué, querido velho. Como é que tu tá? Bah, tem aqui. Me mandar uma fita aqui. Essas músicas aqui. Tu tem as outras? Digo, tenho. E as são melhores. Porque daí eu tinha o Bagual Croco. Eu tinha o Fandango em Soledade. Aham. Eu tenho as outras. Tinha 15 músicas. Então, me traz aqui. Quero ouvir. Olha aí. Vou ter que gravar. Tu tem outras? Tu tem pra comentar o disco. Já tá bom aqui. De geral, eu tenho as outras. Melhor. Fomos. Digo, tem outros boas aqui. Chegamos. Atracamos lá. Já gravou. Fez as trilhas comigo. Fizemos as trilhas. Já botou os violão. Já chamou. Já o Feijó botou baixo. O Marlon botou batera. Batera. E daí tinha o Fandango em Soledade. Eu cheguei pro Tio Gilo. Tio Gilo, eu tenho uma música. É o que o senhor canta comigo. Fandango em Soledade. Ele, quem é a música? Minha. Tua. Tu fez música? Tu fez música? Digo, é, fiz. Eu acho que é boa. Você vai falar da nossa terra. Eu acho que fica muito bom pra nós. Eu peguei e passei a letra pra ele. E a melodia, como é que é? Eu mostrei. Hum, você é boa. Chegou lá. Mas tu fez a música de um dos homens? Claro que... Eu não tava acreditando. Claro. E aí você emocionou pra cantar comigo? Porque daí nós falamos da nossa... Lá de fora e tal. Sim. Então ali eu já vi também um troço bacana que é aquilo ali. Por isso que tem que ter a áurea junto, que eu acredito muito nessas coisas espirituais, né? Sim, 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 também. Que tudo vem dessas... A gente tem que ter essas crenças, assim. E aí gravamos o disco. E eu vi que o disco já tava estourado só no burburinho das pessoas lá dentro. Dentro do estúdio. É, os caras, meu amor. E vinha alguém lá, o campanheiro lá e já mostrava o disco. Digo, o cara não vai tá mostrando... Pra saber como é que tava... Não, mostrava já como balaço. Mostrava como uma coisa diferente. Já mostrava sabendo que aquilo ali ia ser... Sim. Porque o campanheiro tinha a visão de tudo isso, né? Sim. Aham. Então... Obrigado. Olha aí, ó. Que tal? Debuchos básicos. A gente não sabe. E aí, o que que acontece? Saiu o disco, o CD, em março a gente lançou a música. Saiu o Fernando de Soledade, porque daí o tio Gilo veio cantar. O tio Gilo nunca tinha cantado com ninguém. Isso também foi um fato. Foi ali que abriu porteira pros artistas gravar um com os outros. Pode ver que até ali ninguém gravava com ninguém. Cada um cantava os seus discos. Existia, parecia uma barreira. Pode ver que tu não vai ver antes disso parcerias assim de... Participação e tal. Participação não tinha. Foi a primeira. Que daí eu convidei o Walter pra cantar o Balogão. Isso. E convidei o Marcelo pra cantar o China Trevida. Então, quer dizer, eu agrupei dentro do meu disco. Integrei assim. Eu sempre achei que a música tem que ser, como dizia lá fora, um puxirão. Um puxirão. Ninguém faz nada sozinho. Então, ali foi um negócio bonito. Me veio isso. Acho que isso aí veio de um manjinho que me trouxe pra fazer esses convites. E deu tudo certo. Mas Deus do livro. E daí lançamos isso aí. O disco estourou. Não teve outra forma de não fazer o conjunto daí, né? Se obrigou a... Não, vou ter que ir pra carreira solo. Não, mas nem eu. Eu não queria sair do tchê. Ah, não? Não. O Paulinho que veio, daí o meu disco começou a rodar até mais do que o Tchê, né? E vender também mais do que... Ui, Galê. João, vamos dar um... Podemos dar uma pausinha. Fazer um jogo rápido. Vamos degustar aqui. Eu já, inclusive... Jogo rápido, gurizada. Já estamos voltando. Do café ao churrasco, eles a brilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira. Ou pelo fone 49999-077433. Diga que você viu o comercial no canal Youche e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, Pense Madeira. Oi, Galê Gauchada. Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Tem a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pense Madeira? É muito simples. Nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta, a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça, a partir de 10 reais, um superchat ou um pix pra nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix. E o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar sorteando ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira Pense Madeira, personalizado também, do YouTchê Podcast. Avisando que o frete fica por conta do ganhador. Tchê, quanto mais tu participar, mais chances tu tens de ganhar. Vamos botar, gurizada! Tchê, tchê, tchê! Oi, galê! Voltemos, gurizada! Mais abaguala e meio. Tchê, gurizada, antes de tudo, nós mandar uns abraços rápido aqui. Mandar um abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola que não pode faltar pro teu churrasco. Esse pãozinho próprio, João Esse é baguava Tem de alho e tem de cebola E tu já sabe, né, gurizada? Fala pro açougueiro ali O João tá atracando a gurizada ali, ó Garoto propaganda aqui, ó Eu gosto de pão, de alho E tem um Gostei da tábua aquela que é uma gaita ali Ah, não, pera aí Aqui nós faz ao vivo aqui Aquela tábua ali é um espetáculo, hein Essa aqui é baguava Essa aqui vem da Chapecó Essa me gusta mandar fazer uma também Olha só Temando contato do Fernando depois, ó Um baita E aqui tu escolhe o que tu quiser botar aqui personalizado Eu pedi pra ele pequenininho aqui Mas se ele quiser ele faz todo o centro da tábua Que coisa linda, olha só Madeira baguava aqui, ó Pense nisso, pense madeira, gurizada Vou deixar aqui na beira Então mandar aquele abraço a Molino Alimento Uma empresa aqui de Gravataí Despontando pra todo o Rio Grande Chegando em Cachoeira do Sul Logo, logo, Alegreta, Uruguaiana, Santiago Ahn, qual é a outra cidade? Erechim E Passo Fundo, tá, gurizada? Então se liga aí, ó Um abraço pra Goiânia aqui Oi aí, rapaz Amigo Paulo lá em Goiânia O Major Gabriel tá assistindo Exato Na audiência O Cabeção O DJ Cabeção Aí de Canoas Pessoal lá de De Cascavel Aqui, a Mari lá de Cascavel O Jossélio O Jair do Grelhato O meu parente O Renato Colorado O velho é nato lá de Joinville É, tinha que ter um defeito Ah, não Mas dá briga, gurizada Compadre Vires Seu Sérgio em Gramado Seu Sérgio aqui em Cachoeirinha Ó, Itamar Seu Jossélio lá em Toledo O Gabriel lá do Mano Lima Pessoal dos Camisa 10 Na Santa Catarina, ó A Estilo Campeiro Ó o pessoal do Estilo Campeiro O César Filho Do programa Ó, o César Falei com ele hoje Vamos ver lá O Henrique O Henrique é um piaré Caipor lá do Paraná também Tá Tá Assistindo Uma imundícia Não vale um prego, né? O Adelar aí O Adelar O Adelar Freitas, né? É estocai do meu irmão Do Adelar também Adelar O Henrique é de Antônio Linto Apertinho de São Mateus lá É, um abraço pra eles Vive nos fandangos O pessoal lá do GAP Que é onde eu jogo a bola ali Nas terças Que eu Quer dizer, eu não jogo mais bola Que agora eu só faço a carne E jogo uma carpeta depois Ah, tem um carteado depois Tem um carteadinho até a meia-noite Que um pouquinho eu vou lá ainda Levar uns trocos deles Eles têm que me ajudar Pro churrasco da semana Um abraço pro Jair Pancote Também da Basta Pancote Também Olha aí, ó E também o Tio Cláudio Da Embrepoli Lá em Lá em Curitiba E olha aí O meu amigo aqui Adriano Do Posto Chama Também Olha, tem uma Indiada Véia baguala Olha aí, rapaz Que bom Tem um mosquedo grande O tio Nelson Dos camisas 10 Lá De Cocal do Sul Também Que tal? Que tal? Mandiada Véio Baita entrevista Parabéns Grande forte abraço A este taura Cleverson Oliveira e família Deus Oliveira E o piá dele e a menina dele Tão muito bom, né? Não, é uns trator, né? Vou ter contato O Sidney lá de Garopaba Rapaz, aqui, ó Tá É um homem da rádio lá E trabalha na Mormai Lá um parceirão, amigão Ele e a família em casa Assistindo Lá em Lages também Sim Ó, o Henrique também mandou aqui, ó O Henrique Ah, é O Henrique velho O Henrique velho O Cláudio Bianchini lá em Lages Também tá assistindo aqui Que coisa, gaúcha Aqui o Rafael Rigueira Na audiência Abraço, meu irmão Obrigado Agulizado o camperismo Um abraço pra todos os piá, né? Tão aqui, né? Marcando presença Pra não perder emprego, né? É, pesada O Jorginho deve estar assistindo também O Roberto Ah, com certeza O Gregor agora tá É papai novo É, papai fresco O Gregor é velho Eu uso livre Mandar um abraço à família Manfio Meu irmão e amigo Maurício e a Daia Que tão nos acompanhando De esteio aí, meu Muito obrigado Quem mais tá por aqui? Rapaz do céu Da terra dos poetas Estou Vou estar palanqueado E já estou por aqui Ayrton Dornelis Grande gaita ponto Do nosso Rio Grande Abraço, Ayrton velho Tamo agarrado Quem mais tá por aqui, ó Abraço, meu filho O pessoal lá do Vale Do Tabaí Nos acompanhando A senhora, minha mãe E o meu pai Obrigado pela audiência Abraço a vocês Obrigado por estar aqui Dando aquele apoio Botou aqui Tô na escuta Se tu não fala Tu vai ver Ah, ô véia Chegou tua encomenda aqui, ó Sabe? Aquela encomenda que tu ganhou No sorteio aquele Chegou aqui A família Guedes, ó Caraí Guedes Caraí Estão aí em São Leopoldo Toda a família Estão em São Léo? Estão, por ali Mas é, perdido Abraço a família Guedes Grande abraço Anaí Caraí Todo mundo aí Eu uso o livro As pessoas queridas Chegou Guedes, é o seguinte Eu, como é de praxe Eu não vou ler os recados no YouTube Porque senão a gente vai bater o Amaro Só mandando recado O Leandro Ramos O Leleco Um abraço pro Linco também E pro Luizinho, né? Ah, sim O Luizinho Eu ganhei Hoje a esposa dele me mostrou a música aqui, ó Vamos botar aqui um pedacinho da música Bota Primeira mão, Guedes Ganhei pra mim gravar O Luizinho O Luizinho tá escrevendo muito, né? Tá Tá, que show Como é que é, Vaneirinho? Não tem o nome? É Luizinho Já vai vir o nome Fala da luta Fala Dançando agarradinho Eu largo o pranço Coisa bem bagual Esse bala suportadinho Baneira miudinho Aí, Luizinho Vou gravar Já me deram ali a música pra mim É Não, e o que eu te falei, né, João? Aperta Ah, e pede pra Cláudia Porque ele não manda Ele é jaguara Ele não acredita nas marcas dele E a esposa dele é Cláudia também A minha nega velha também A minha nega velha As músicas eu mostro pra ela E ela que diz Aquela música ali é boa É Mas não é Mas ela não tem o apelido De Complicláudia, né? Não É, o Luizinho é Complicláudia Seria complicado Mas é complicado É, é verdade Mas mandar um grande abraço A caneta do nosso Rio Grande Nos vendo Grande mestre Um amigão que eu tenho Grande prazer Dionísio Costa Dionísio Da Meu sonho A música que eu fiz pra A letra é dele Que eu fiz pra formatura Da minha filha Medicina Ah, ele disse que Que escreve em homem Ele falou Bah, que show É, tá aí nas nossas Plataformas digitais Meu sonho Uma canção Espetacular Já posso passar Agora, né? Pro pessoal Ir no Spotify lá E no YouTube também Claro Escutar nossas músicas novas, né? Uhum Camperismo 12 Com 15 músicas Baita Eu saio faz Dia do músico É lindo Também quero mandar um Parabéns pra minha filhota Mais nova A Luma Que ontem tava de aniversário Parabéns pra minha filha Quantos aninhos? 22 Ela tá em Pelotas Fazendo medicina Olha isso Acho que amanhã Depois de amanhã Ela tá em casa Já vou ver ela Faz dias que não vejo Mas vai ver ela Mas também daqui a pouco Já pega estrada Mas eu vou fazer Um churrasquinho pra ela E a minha sogra Dona Sueli Também que tava de aniversário Ontem também Junto com ela Que bom Umas 70 e picos Primavera 71, 72 Primavera Tá dando coisa Na maçaroca Que tal? Tchau, olha como é que é As coisas aqui Vou ter Largar Fica fogo Vou ter Largar pifado Pro galo Mandar um grande abraço Ao Fernando Ele botou aqui Obrigado irmão Pela força de sempre Pessoal da Pense Madeira Nos acompanhando Vou ter Mandar o contato dele Depois Pode chamar ele O Bric sai Fernando é dos nossos Fernando, meu irmão Tamo junto Tu sabe disso Não tem Não tem Aqui a gente não Não faz de conta A gente mata a cobra E mostra o pau Um abração Obrigado mesmo Irmão Tamo junto A minha querida Vanessa Nunes Ela acompanha a gente Acompanha o João Acompanha todo mundo De divulga Uma queridona Vanessa Beijo 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 Obrigado pela companhia Pessoal lá de Viamão Aqui ó Abraço a estes dois amigos Valeu meu irmão Obrigado João Luiz É da Sepa Jauro Olha só Teve aqui há poucos dias Jaurinho Um abração meu amigo Beijo no coração Meu irmão Obrigado Bastante gente Ai aqui lá de livramento Tamo ligado Abraço Mano Veio O Teveio O Teveio Tá assistindo Tá aqui a tracadita Não mais Pessoal aqui ó Da HS Consórcio Tão aqui assistindo O Roger Moraes O Roger E o Paulo Viana Que é o nosso empresário Ali também tá Querido Baita pessoa E a Kelly também Mandou um abraço Pra Kelly lá do escritório E já pra Negaveia Pra Negaveia também Que tá lá Em casa Já disse que tu vai ver Um carteado Pegar uns pila E depois vai pro Ela sabe E ela disse que é proibido Perder Então tem que ser Ó se ferrou E um abraço Pra Luísa também A minha doutora A mais velha Já é médica Capaz João E aí Agora eu me pacholei Agora tenho uma médica Ai nojento Que idade tá a mais velha Tá com 26 Ai já trouxe o genro Já pra incomodar não Já Já faz tempo já E é tranquilo Ou teve que chamar no relho Não tranquilo Tranquilo Por enquanto Tranquilo é Mas eu sempre falo assim ó Seja 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 melhor do que eu sou Pra meus filhos Se não Já dá zepra Recado tá dado Viu meu galo Te liga Te liga Te liga Mas tem que ser né Os filhos Tem não Deus liga Temos que prezar por eles Abração a todo mundo Que nos acompanha Gurizada João Aí aconteceu o bric Do teu CD Se destacar Além do Tchê E como é que foi Essa aceitação Da turma Pois é E daqui a pouco Como é que Porque imagina Tu tá no baile Tocando no Tchê Barbaridade E toda hora Tarem pedindo tuas músicas E é o que acontecia É mesmo É daí Acho que foi Meio natural O negócio né A minha saída Foi uma coisa natural Pode-se dizer Que é natural Eu não Pretendia sair Porque até Porque quando Daí eu tava preparado Com a cabeça Sempre pra tocar Ali no Tchê E tava o disco Estourando Então eu queria Mostrar o trabalho Claro De repente O Paulinho mesmo Chegou Acho que não tem mais Que ficar O teu disco Tá Tu vai ter que fazer Um negócio teu De repente Que tá ruim Assim Daí vai ficar A identidade tua Tá aí Tá embolando E tava embolando mesmo Já as coisas ali Então daí Sim Imagina A gente achava Que as músicas Eram do Tchê Barbaridade Eu falei até Pra Cláudio Pra Negavé Porque a Negavé Me ajudava No começo Ligar nas rádios Pra Ligar na Liberdade Pedindo música Nós tínhamos Na praia Ela ligava pedindo A minha primeira música Rodou lá Foi na Ensoledade Aí né Depois rodou O Bagual Pro Proveador E o Bagual veio Solito né E daí Aquele disco Rodou tudo Aquele disco Eu não sei Mas aquilo A CIT deve ter A contabilidade Mas aquele disco Deve ter vendido Um meio milhão de discos Ah imagino Porque Daquele primeiro disco Porque daí eu saí Da CIT Eu não ganhei O disco de ouro Eles não me deram Se tu ficar na CIT Porque daí eu gravei dois E daí eu não renovei Porque daí eu fui pra USA No outro ano Seguinte eu já gravei O Campeonismo 2 E eles iam me dar O disco de ouro Mas daí eu queria Que eu ficasse Digo não Vocês me pagando Eu na verdade Eu acertei Eu queria Uns pila Porque Na verdade Quando eu saí Do Tida aí Eu tinha um carrinho Só cara Eu tinha um carro Tava fazendo minha casa Tinha feito minha Tava fazendo minha casa Então tinha só um carrinho Não tinha dinheiro Nem pra comprar disco Comprava uma caixinha de disco Vendia lá Comprava Depois eu comecei A segurar o dinheiro Daí eu comprava duas caixinhas Depois já tava comprando três Depois já tava comprando quatro Depois já tava comprando Oito, dez caixinhas E como é que pode Vendia Vendia um disco Vendia horrores Horrores E ainda até cobrava As caixas de disco E caro Não me deram nenhum Mas não me deram nenhum disco Nenhum Isso se me disser Que me deram um É mentira Não me deram nenhum Me deram cem cartazes Pra mim Pra mim mandar Pra as lojas de disco E aí Eu não tinha Como fazer Daí eu digo Estourou de novo Não é pra mim ser músico mesmo Famoso na música Estourou o disco Mas daí eu fiquei de a pé Daí eu fiquei Eu me lembro Que eu fiquei tocando Até outubro Que daí tinha uns shows Já que os caras Tavam comprando Numas regiões Já por causa do meu disco Que já pediam as músicas Último baile que eu toquei Foi em Vacaria Até o Paulinho me ligou Lá o cara comprou E o cara disse Que tu tem que ir lá Porque teu disco Tá estourado lá E daí tu vai Eu já tinha até saído E o cara fui lá Cumpri Pra não deixar o apesar Porque eu sempre tive Uma relação boa ali Com o pessoal Embora eu saí Que foi uma coisa Natural E foi bom Eles mesmos Se prontificaram De me ajudar Se precisasse Então não ficou Resquice nenhum Foi uma saída boa Sim E ajudaram desde o primeiro Mas eu fiquei Eu fiquei assustado Porque daí eu não tinha E eu já tinha montado Um conjunto uma vez E eu tinha quebrado E ali Agora daí Eu já tinha um medo Entendeu Mas aí aquilo me serviu Porque daí As falhas do outro Primeiro o que eu fiz Foi o registro Aí primeiro Já me peguei no registro No registro Que daí eu já sabia Que aquilo era O meu erro Claro Então acho que Me serviu Daquelas coisas lá de trás Me serviu pra me corrigir Aí Aqui na frente É daí O meu sogro até me disse Bah Digo Mas agora tá fácil Agora só montar um conjunto Montar um conjunto Vai tocar Ele disse Agora tá fácil Claro Mas ele enxergava Tava enxergando mais Porque ele tava de fora E o meu falecido Sogra é um cara muito Enxergava longe Sim Aí eu digo Não mas eu não Eu vou montar que jeito Não fizemos Quanto custa Um ano ou dois Dá pra montar Custa caro Na época Na época Digo Na época Um ônibus Era uns Quarenta mil Por aí E Mais o som Tudo Passava de cem mil Na época Era muito dinheiro Tu tá louco? O real valorizado Tava bem? Tava forte? Daí ele Ele disse Não mas Por que não arruma um conjunto Daí eu fui produzir o CD Do Vozes do Vento Sim Que daí eu dei umas músicas pra eles Procurando Cambicho Outras daquele disco ali Eu dei pra eles Ia produzir o disco pra eles Eles queriam gravar igual o meu disco Daí então Me pagaram A turma do Hamilton Se conversamos lá dentro Eu digo Vou ter que Tô saindo lá do Tchê Agora vou ter que Não deu certo Agora com o disco estourado Vou ter que montar uma banda Mas Diz ele Por que tu não quer Comprar de nós E que o conjunto Ficava O Edson Que ele falou Então vamos fazer uma parceria mesmo De Vereda Ele tinha o som O somzinho Até bem legal Só não tinha o ônibus O ônibus Ele era muito velho Muito antigo E eu Digo Então Daí falei Cheguei em casa Falei Acho que deu O cara lá Só vou ter que botar um ônibus Só que agora Comprar o ônibus Ele não Com os ônibus Acho que com uns 40 Com uns 30 e poucos Eu consigo comprar Vou ter que ir atrás Eu vou vender o carro Não, mas não venda o carro Eu vou ter que emprestar o dinheiro Olha aí Eu tenho que emprestar 28 mil Tenho ali sobrou Eu vou ter que emprestar Quando você vai me cobrar juros Não Não vou ter que cobrar juros Vou ter casado com a minha filha Não vou ter que cobrar juros Quando tu virar Quando der certo Aí tu me paga Daí Digo Mas não vai fazer falta de jornal É E aí eu já fiquei com a preocupação Já tenho que fazer Para poder pagar o ônibus É Fica com aquela obrigação Ah não Fica com a obrigação E Acho que isso faz a gente correr mais É E graças a Deus Daí eu comprei o ônibus O Quero Quero O Quero Quero tinha parado Na época E tava com o ônibus parado Liguei pro Marreco Depois fui pra lá e pra cá Conversando pra cá Um ônibus branco Que eles tinham Um 370 Um melancia Que é grande Um bom Que Deus lê pra De conforto Comprei o ônibus Era um baita ônibus Pra época Que ele tá Tá na capa de um CD O ônibusinho branco Tá no Campeonismo 2 Pede pro Litrão Ele que tem um pouco Ele manda Ô Litrão Teco a 100 litrão E aí Eu comprei aquele ônibus Daí comprei Por Eles queriam 35 E eles tavam lá Tinha umas prestações pra pagar E tava até meio atrasado As prestações Daí eles falaram Eu tenho que acertar lá E E daí Passar pra ti Tem que tá Tá financiado Aí digo não Que tá lá pra passar Eu te dou 25 Acho que eu ofereci Baixaram pra 32 Baixaram pra 28.500 Eu acho que eu comprei Na época deles O 30 mil Acho que 30 mil É 28.500 Em dinheiro Mais umas coisinhas Que tinham pagado Custou 30 mil Sim Fomos lá no banco Fui com ele lá no banco Pagamos o banco Pra pegar o documento Aí com o ônibus Fazer Comprei o ônibus Devei E aí começamos a tocar Porque daí eu já tava O disco estourado Foi uma facilidade Foi só se atracar E daí eu mesmo Comecei a ligar pros caros Montei um conjunto Tô com um conjunto agora E aí já comecei a tocar E a música já tava Em tudo que é rádio Tudo que é lugar Aí a música me levou Já começou a me levar Daí eu fui só ligando E daqui um pouquinho Que na época também Não tinha esse negócio Da internet Fácil Era mais difícil Eu morava lá em Palmar Daí tinha só o telefone Lá fora Lá fora era meio ruim O sinal Ainda aqueles que era Com a antena Lá Queijo rural Então tinha horas Que fugia o sinal E depois a gente voltava Então Fiquei lá Primeiro ano Primeiros dois anos Mas aí eu comecei a tocar Dali uns dias Comecei a tocar todo dia Tava tocando E aí comecei a tocar Deu acho que Quatro, cinco meses Eu cheguei pro meu sogro Tô com o dinheiro pra ler Não tô precisando agora Não precisa Então Eu quero fazer Uma parte do galpão Um puxado ali Ele tinha um galpão Grande das máquinas Quero fazer uma puxada ali Quero botar os carros Pra não botar os carros Faz aquilo ali Vê quanto dá E desconta lá Fiz Sobrou dinheiro Deu E sobrou bastante Ainda do valor Digo tem Sobrou dinheiro Então Precisamos fazer uma rampa Pra lavar os trator Faz a rampa Fiz a rampa Ó Sobrou ainda Sete mil Gosto Porque eu mostrei pra ele Não Então Deixa aí A minha sogra Tinha morado lá fora E ele tinha umas ovelhas E a minha sogra gostava De plantar umas flor Lá Na volta da casa E as ovelhas Viam e comiam tudo E ela A mulher brinca Com as coisas Tinha que fazer Uma cerquinha Decidinha que tá sobrando Então faz uma cerquinha Mas eu não tenho diferença Porque se for gastar mais Eu não tenho Não, deixa que eu faço Peguei e fiz toda a cerca Daí fiz toda a cerca Daí botei o resto Daí já não As ovelhas não entraram mais Pra comer as flores Da minha sogra Da Cláudia E daí eu fiz a minha casa Pertinho Do meu sogro Bem pertinho Na época E E aí Ali foi o lugar Que deu muita 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 sorte Porque ele era um cara Também de muita Vibração Boa E isso Me ajudou Muito Que às vezes Não é Questando Do dinheiro Tu ter uma Uma pessoa Perto de ti Às vezes Pra ter A auxiliar Naquelas horas Que tu tá indeciso Das coisas De dizer algo Pra dar um horizonte Dá uma luz Vale mais que dinheiro Verdade Sabe Então Porque eu imagino Que tu ficaria Indo em cima do muro E o Bia não tinha Contrado Claro Porque eu não queria Mais errar Eu não podia mais errar Justamente Então eu tinha o medo De errar E aí Quando eu fui comprar Nós trabalhamos um tempo Eu e o Edson junto E depois No começo E eu melhorei O som pra ele Fiz um contrato Com a USA Bom Até fiz um galpão Pra ele Lá em Osório Dei pra ele Na época Quinze mil Pra aquele galpão Um galpão grande Que ele tem até hoje E ele não quis mais viajar Daí ele tinha o som Diz Ó Eu não quero mais viajar Então Se tu não quer mais viajar Daí Temos que parar A sociedade Mas daí O som era dele Aí eu tive que montar O som De uma hora pra outra Eu tive que montar O som Eu tinha o ônibus E ele tinha o som Ele ficou com Ele foi lidar com Sonorização Que é o que ele gostava Sim Ele não queria viajar Porque não viajava muito E eu Peguei Eu tinha um banco do Banco Brasil Eu lembro que tinha o Luiz Acho que era Como é que era o nome dele Luiz Antônio Era o gerente Do Banco do Brasil Num posto do Banco do Brasil Que tinha em Palmares E conheci E conheci meu sogro E é meu fã Não das músicas Era meu fã E eu fui lá Daí eu digo Eu preciso Fazer um financiamento Eu tenho que comprar Um som Negócio Foi pra lá e pra cá E eu não tinha muito movimento E ele disse Não Tu mora aí pertinho E eu conheço teu sogro Ele começou a trabalhar Com o banco Me emprestou na época Fiz um financiamento De 10 mil Na época Olha pra te ver Como o dinheiro Era 10 mil Era dinheiro Era dinheiro Eita louco Eu Com medo De fazer 10 mil De financiamento Pra me comprar Da entrada Do som Ali em Canozo Foi quando eu conheci O Wilson Da Recanto Musical Depois disso Comprei de um cara Que comprava Do Wilson Pra me vender Que giro Depois eu conheci Direto Era o tal de Era um cara De Canoas Que tinha Ele vendia Sony E aí Eu sei que Comprei a mesa As coisas mais caras E daí O resto Acabei A parte que eu tinha dinheiro Eu comprei do cara E depois acabei Conhecendo o Wilson E o Wilson me financiou Na loja Direto As outras coisas Me vendeu fiado Daí O dinheiro eu paguei Bota Ele arriscou o pescoço dele E eu comecei Aí com Só meu Daí E daí eu já tive Que daí nós tinha Esse conjunto Nós tinha junto O Vozes do Vento O registro de marca Era dele Uma metade E outra metade Daí não Não se acertamos Pra mim ficar usando Ele queria Me vender E eu achei que também Pagar Por aquele nome Muito caro Também não dava Engavetamos o nome Ah E eu botei o Camperismo Porque digo É o meu disco É o nome dos discos Já é o nome dos discos Já tá o nome pronto Então botei Grupo Camperismo Só mudava Um, dois, três E ia embora Botei Grupo Camperismo E ali graças a Deus E já ficou Ele no Marcas e Patentes É registro Já primeiro Não, mas quando saiu o disco Eu já registrei Ah, já tava Já tava Não tem nada Não, tá certo Olha o que eu recebi Aqui, ó Já Oi Mostra lá Aqui, gurizada Ó Esse é o primeiro ônibus Uh, rapaz Esse aí eu comprei Do Quero Quero É do Quero Quero É, o CD É esse aqui, gurizada Se alguém quiser pesquisar Esse é o CD Do Pauque da Cavaco Camperismo 2 Essa capa aqui, ó Camperismo 2 Não, o Litrão só manda Nanico, tá no Hades Diz pra mim É Que legal O Dionísio tá mandando abraço Aqui, o Rodrigo Querido Lá dos Camisa 10 Também tá mandando abraço Exágua E também já tá assistindo Não pararam o futebol A Rose do Emporga O Gaúcho tá assistindo Ei, beleza Mandou um abraço também Pra Débora E o Marcos Aqui, ó Que é os meus filhos Que é o Marcos Meu filho mora em Arvorezinha Uhum Meu filho mais velho Ah, tem mais um piá ainda Tem uma empresa lá Indústria Brasa Fabrica Churrasqueiras Parrija Tem uma empresa grande lá O meu filho Olha aí, rapaz Lá em Arvorezinha Arvorezinha Indústria Brasa Quem quiser botar aí pra ver E daí não precisa me pagar comissão Tá tranquilo Depois eu só mando uma notinha pra ti direto Não te preocupa Indústria Brasa O piá tem uma indústria grande Que idade tá teu piá lá? 32 Olha E ele Começou do zero Lá com a empresa Ele fabrica E é um produto muito bom Esse produto dele E a Débora A minha filha Você forma com a dezembro em Odonto Lá em Tocantins Em Palmas Ei, beleza Lá em Tocantins Que tão longe É, ela mora lá O Deco Que esse cara aqui dirigiu pra mim Lá de Lá de Bento Gonçalves O Deco é de São Borges Eita galo, véi Mandar um abraço pra Lia Cardoso Mandar um superchat Lia Vai pra lista Obrigado E a minha amiga Mari Colaco Por aqui Boa noite Que papo legal Programa nota 10 Obrigado minha querida Mari Muito obrigado mesmo Pessoal ajudando no superchat aí Tamo junto, ajuda Paga o leite das crianças Vou mandar um abraço em especial aqui Agora em casa na audiência Grande abraço Ele tava acompanhando nós na rádio Trabalhando E agora ele chegou em casa aqui Ele Eu Ele eu entrevistei num Chuvisqueiro Num chuvisqueiro No rodeio de broxir O Luia De Montenegro Não lembra dele? Um alemãozinho bem fortinho Que faz a reda Ah Ele mesmo Mandando um abraço pra nós aqui Vê se o João lembra Que autografou um CD Que peguei da rádio pra mim Com o CD da rádio Pra te autografar Eu É, Jaguara Luia, abraço Posso botar um áudio aqui? Não me responsabiliza Não sei se é cobrador, né? Mas eu vou botar aqui Não me responsabiliza Bota ali Mas o Galeta Entendiada Esse Chiru aí Eu tenho uma história Bonita com ele Uma história de confiança Uma história de muito Tempo de produção Considero um dos nossos Maiores artistas Além de uma pessoa Impreensível Um cara muito Dez Muito bacana Um baita De um abraço pra ti João Tô com saudade Rapaz E vamos se atracar Uma hora dessa Eita, Amaro Veio E tia Daniel Parabéns de novo Temos ligadito Tomas aqui Eu e o Amarinho Tá bom? Um baita abraço Tia Esse é uma figura Nós íamos chegar nele depois Porque daí eu ia chegar nele No camper Porque nós estamos Nos começos dos camperismos Já que ele tá aí O Amaro Daí eu acabei Eu conheci o Amaro Só no Serrano na época Depois quando ele Fizeram o candeeiro ali Mas nunca tinha Me pechado com ele Sim E depois Pra lá e pra cá Eu conheci ele Comecei a conversar com ele E depois eu peguei Ele Por isso que é Deus Dá as pessoas certo Pra gente na hora certa Eu tenho uma frase Que eu digo desde o primeiro podcast Gente boa Junta gente boa É Eu gravei um terceiro CD Lá no Oscarzinho Aquele CD que tem O Farage Missioneiro Que tem No Rojo da Kandoca Terceiro CD Lá no Oscarzinho Com Oscar E depois eu acabei Conhecendo o Amaro Lá no Audio Laser E aí no quarto CD Que é o que me estourou Pro Brasil Inteiro Que é o CD ao vivo Aquele ao vivo E de estúdio Que é o que tem No Galpão do Caburé Que tem No Galpão No Rincão do Risco a Faca Que é dele Que é do Amaro E ele que daí Ele produziu Porque o Amaro E ele tem um estilo Ele gosta muito De estilo Que nem eu toco Então ele As músicas E a produção Tudo Ele ficou produzindo Vários CDs meus Daí Daí pra frente E daí me deu Depois a música Que ele tinha gravado Até no Bando Gaúcho Que é Essa música Essa é tua Eu gravei lá Mas é Essa música Eu sempre pensei Que era tua Que é o Chapelão Quando eu peguei o Chapelão Que ficou minha marca Ali 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 arredondou Tudo O que precisava arredondar Então o Amaro É um É Vamos dizer que sim Que o Um pé Um dos pés É dele O pé O pé um e o pé dois Então o pé direito O pé esquerdo É o pé Que do apoio Foi É a pessoa Que me ajudou Nessa Nessa levada Claro Junto com todos os artistas Que passaram por aqui Comigo Nesses 24 anos Que vamos fazer Agora dia 5 24 anos já Passou Grandes Nomes Grandes músicos Aqui comigo Que tem todos os CDs Que eu sempre fui Um cara chato Para músico Eu sempre busquei Os músicos bons Então eu sempre Aquele cara Então nunca Sempre gostei de pegar Os caras bons E os caras Que eu sabia Que evoluíam Claro Como tudo acontece Uns Por uma coisa ou outra Às vezes Tiveram que sair Sim Uns por receber Proposta até melhor Outros por querer Fazer uma carreira Solo Por não querer Não queria morar Perto aqui Também ficava longe Então vários fatores Que às vezes Não encaixam E eu sempre gostei Que os músicos Fiquem perto Mas sempre tive músicos Muito bons Tem muita gente Que acha que Tudo gira em torno Do dinheiro Mas não Tem toda essa logística De distância Tudo Então às vezes Então às vezes eu perdo Música bom Porque às vezes A logística não fecha Às vezes ele tem uma esposa Não quer sair de onde está Então fica desgasta Então o Amaro Amaro é uma grande pessoa É um baita talento E o que escreve também Gravei já Quantas músicas dele Várias Ele é um querido Ele e o Dionísio Muitas músicas com o Dionísio Também teve um disco Eu botei oito músicas Com o Dionísio O Dionísio ia lá pra casa Até ele mandou um abraço Ele disse Manda um abraço Pra minha amiga Luma Que a Luma Daí lá em casa Lá fora Ele ia na piscina Com a Luma E ele Ele dizia que ia afogar a Luma Ou a Luma Dizia que ia afogar ele Sei lá Brincava na piscina E ela era pequenininha ainda Então ele ia pra lá E ficava dois dias Às vezes Dois, três dias lá Nós comendo carne de ovê Tomando cerveja E fazendo música E ele daí Ele não bebe Quando vai fazer música Ele não toma nada Não bebe nada É verdade Só água Depois que termina Daí ele até bebe Mas antes Mas depois de escrevinhar O que tem que escrevinhar, né? É O dia é incrível E eu já gosto De tomar um trago Uma cachaça Um negócio Pra vim as melodias Eu A seco Não vem melodia nenhuma No seco não vai Eu tomo Um gola de pinga Ou senão um vinho Sempre tomo Não É um Pega um martelinho ali Uma cachaçinha Sento com a gaita ali Eu vou tomando Eu vou mexendo E Vai trocando orelha Meu santinho Acho que Na volta ajudando Meu santinho gosta De um traguinho Acho que é por isso Juntou os dois Mas ele fala em santinho Quando eu fiz o primeiro CD Como botar o meu nome Artístico Que eu não falei até agora, né? O João Luiz Corrêa Porque daí Aí o Paulinho Tava me ajudando Me ajudou a fazer a capa do disco O Paulinho me ajudou Em todo o disco Daí Naquela vez, né? Os guris lá Produção, tudo E aí Eu não queria botar Meu nome João Luiz Meu nome é João Luiz Alves de Jesus, né? O Corrêa é da minha mãe Então Não Não Peguei o Corrê Como é que vão botar? Daí uns disseram Ah, João Gaúcho João Cuiudo Não sei o que Chegaram Vou fazer até uma vinha Uma vez com o João Cuiudo E eu Ah, mas fica meio assim Eu não queria fugir Porque se não der certo Eu vou ficar tocando Meu bailinho aqui Eu não tô fazendo o disco Pra Eu não tava fazendo o disco Pra estourar a carreira solo Sim Eu não fiz essa pretensão Fiz um disco Pra me ganhar uns troquinhos Tocar Continuar no TIE Ganhando uns troquinhos a mais E fazer o pé de meio Vendendo o produto, claro Isso que eu A minha ideia sempre foi essa Não foi nada de montar De Nunca foi carreira solo Nem pensava Tanto é que eu não queria sair Sim Daí Tô no escritório Do TIE Lá na Getúlio Vargas E o Echo tinha Na época O escritório junto O TIE ficou E eu tô lá Sentado Pensando num nome Mas João Luiz Alves Também Música Gaúcho Dava mais pra um pagode Daí não é João Luiz Alves Daí Digo também João Luiz de Jesus Também não Só se for um cantor Gosp Sei lá Não é um fiesco Não casa também Com a minha figura Tu não Não acredita Quando eu pensei assim Mas eu vou Homenagem a meu vô Eu não conheci meu vô Turibe Correia Que foi o gaiteiro Não é que João Luiz Correia Me arrepiou assim O meu Foi o véio que me botou E daí foi por isso Que daí Surgiu a família Correia Porque até então Ninguém sabia que o tio Gilda Era Correia Que o tio Chiquito Justamente Então veja bem Como é as coisas Da divina E as troças O universo conspira Isso Isso aí não tem explicação Foi Me veio Caiu assim Então Nada é por acaso E eu sempre entreguei a alma Pra Deus Nas coisas que eu vou fazer mesmo Eu Tudo que eu vou fazer Eu entrego Nas mãos de Deus Sempre Tudo que eu for fazer Vou fazer um negócio Vou fazer Nem tudo dá certo Porque também não tem como Dar tudo certo Senão não teria graça Ah não Porque Algumas coisas A gente sempre tem que trabalhar Em qualquer coisa Existe um risco No negócio existe um risco Viajar existe um risco Quer dizer Tudo tem um risco Uma porcentagem de risco A gente tenta Acertar mais do que errar Porque daí é onde funciona Melhor né Mas sempre vai ter erros Então não vou dizer Que eu nunca errei Porque a gente Eu acho que errei bastante E com os erros Eu fui aprendendo Mas uma coisa Que eu sempre tive comigo Ser honesto E ser sincero Então Se eu tive que dizer Alguma coisa pra alguém Um dia Ah mas Não gostei Da que aquele cara me disse Mas eu disse pra ele Não mandei dizer Não guardou Nem falou pelas costas Falou na lata Não sou também De falar mal de ninguém Não sou de cuidar A vida de ninguém Sou de cuidar da minha Que é difícil De cuidar da vida da gente Da minha família Sim Então não tenho preocupação De ficar cuidando A vida dos outros Nunca E na parte da música Mesma coisa Eu sempre cuidei O meu trabalho E jamais Eu não gosto nem De disputar Quando um contratante Liga Ah o fulano me fez tanto Tu me faz tanto Não Isso aí Contrata ele Depois tu me contrata Não vamos fazer Esse jogo aí Então leva Leva o artista lá E tem contratante Que se aproveita Outros contratantes Ah o fulano Tá tocando ali Eu quero que tu toque ali O que eu quero fazer Estragar o Bater de frente com outro Se me falar isso Eu não toco Nem por três vezes mais Porque não é esse o propósito E aqui a gente tá na terra É pra Atrapalhar os outros Então Sim Melhor coisa Acho que existe Quando tu consegue ganhar alguma coisa Consegue conquistar as coisas É tu poder deitar no travesseiro Depois pensar Tô devendo alguma coisa Fiz alguma coisa Pra alguém Não fez Então daí tu dorme tranquilo E tu faz Não sai da tua memória Então eu Nunca Nas coisas da vida Eu acho que eu fui muito mais logrado E Muitas vezes Na confiança Fui logrado Por pessoas Mas mesmo assim Não guardo o mago Não Trego pra Deus Tem muito mais Deus Pra dar do que Já pra tirar Ah com certeza Então Tudo que já fui É Coisas assim Que Confiei E pessoas me deram A rasteira Mesmo assim Eu não Não guardo o mago Infelizmente Tem muito Isso na música Quando tu começa a ganhar Uma vitrine Nossa Que te enche de amigo Coisarada de gente Que quer ficar do teu lado No geral Acho que no geral Da vida de todo mundo Que eu acho que é um erro maior Porque a pessoa Quando ela se preocupa Com os outros Ela tá deixando de fazer O que é dela Cuidado dela É verdade Verdade E daí te dá um azar Do monstro Porque daí tu tá Invejando A gente tem que invejar O trabalho dos outros Com bons olhos Então eu não vou dizer Que eu não Não copiei Eu copiei tudo Que era bom Por exemplo O que eu achava Que era bom Lá nos Monarca Do Edson Dudes Serrano Na época dos Mirim Sei lá Vocal Eu sempre gostei De buscar Coisa Nos outros Estrutura Na época Que tinha Os nativos Que tinha aquela estrutura Aquela coisa Então eu copiei Os garo de ouro Que era na época Zero vitrine Na estrutura Eu fui também Fiz a mesma coisa Eu fiz assim Depois quando eu vi Que aquilo não se pagava mais Eu fui tirando Devagarinho Porque daí tu bota um negócio E depois Fica Ali tu não Nós temos uma margem de preço E acima daquilo Tu não passa Porque o nosso mundo aqui É um universo diferente Da música nacional Sim Quando tu tem um limite De valores aqui Então daí tu começa A botar muita coisa Daqui a pouco Tudo aquilo que tu tem O cachê não cobre Não cobre E aí depois que eu fiz Um nome Que eu entrei no mercado Que eu Nunca quis ser melhor Que ninguém Também Eu digo Eu tenho que estar Do lado dos bons Não preciso ser melhor Que ninguém E tu te preocupou Tem que estar do lado dos bons Eu sempre me preocupei com isso Digo Não precisa ser um abraço tempo Só fazer gelo Essa eu gostei Essa eu gostei Não precisa ser um abraço tempo Só fazer gelo É Maravilhoso Eu sempre trabalhei dessa forma Então sempre pensando Sempre do lado dos melhores Que é o certo E sempre do lado de gente boa É Não está escrito Já tive do lado de pessoas também Que não eram boas Mas eu não sabia Que não eram boas Daí quando tu fica sabendo Não é que não seja boa É pessoa que não fecha contigo Não fecha com o teu jeito de ser Então daí tu fica amigo Mas tu Tu te retira Eu sou assim Sim Eu vou pro meu costado Não vou ofender a pessoa Mas aí eu tenho o direito De me preservar E daí se eu for insistir Naquela amizade Naquela parceria ali Lá na frente nós vamos encrencar Vai virar um estresse Então é melhor tu já cortar isso antes Mantenha a amizade E cada um no seu lado Isso eu tive desde que E hoje meu pai já era assim também Nunca vi meu pai falar mal de ninguém Nunca vi meu pai Dizer que o fulano não prestava Nunca vi na vida Não gostava que a gente Brigasse Não ofendesse ninguém Então A criação vale tudo Eu criei meus filhos assim também Graças a Deus Sim Os quatro filhos Tenho orgulho deles Os quatro já criados Mas os quatro são na mesma linha Cuidar Cuide bem do que é de vocês Não Inveja as coisas boas Com bons olhos Olha aí Olha Com bons olhos Que daí Não Que Tem pessoa que olha as coisas da gente Rapaz Chega Dá uma Dor nas costas Eu já vou lá Eu já vou lá e me benzo Já Sai pra lá Não é pior que isso Tem gente que chega A pior parece que tá te sugando E às vezes a pessoa nem sente isso É verdade Tem pessoas que nem sabem Que tem isso aí O Paulo Costa É o Itamar lá É o Itamar das Gaitas É o Itamar lá de Caxias É Ah que pra mim tá cantor aqui Ele tá brinqueando gaita Ele tem um grupo dele Sim tem um grupo É É bom ainda E o Itamar daí É bom ainda Claro O grupo é fandangueiro Não eu vi o grupo dele O piá dele toca com o Sandro Bom de gaita O Itamar já tem um piá Toca com o Sandro O gaitê do Sandro Coelho Deus O livro Era de gaita piá E o Itamar é uma grande pessoa E ele E ele disse aqui também Que o CD do Fandanga Ux Que daí o povo indica O ônibus pro Fandanga Ux Na verdade Depois daí eu fiz Aquele meu ônibus Que era do Ali Daí pô Acabei comprando outro Ele tá pensando Era o mesmo ônibus Eu comprei pro Fandanga Ux Que daí eu fiz um Dei uma mão pros piá Que tava um viagem de livramento lá Que eles vieram Tava uma mala Eu tinha um som sobrando Apareceu um ônibus Eu comprei um ônibus Botei pra eles Trabalhar de igual Trabalha um ano aí Só paguem as coisas Depois que virar Daí vocês Comecemos a rachar Sociedade Mas daí não virar Não virou Mas eu fiz a minha parte E poder ajudar E aí Daquele meu ônibus Eu fiz um motorrom Pra mim na época Aquele que eu tinha Daí eu comprei um outro E daí fiz um motorrom Daquele Depois Motorrom Viajei por Uruguai Viajamos um monte As meninas eram pequenas Viajamos Aproveitei bastante Viajei E aí Daí aquele do Fandango Eu vendi Depois não lembro pra quem Eu sei que daí Eu fiz o O motorrom Uma vez apareceu Um carro de canoas Ali Foi lá em casa Se apaixonou pelo ônibus Quer vender O motorrom Quer vender Quero Quanto Tanto É meu Então Leva E a negavé ficou bem brava O João então Tá sempre fazendo um bric Aqui ali Eu gosto muito do bric O ônibus Com os mateadores Vendi pro Beto O ônibus É não Mas eu vendi aquele grande Pro Porca Vé também Que ele é Dedê Que ele também Isso isso Antes tinha o Dedê Depois foi pro Beto Eu fui sempre repassando Assim Comprando Mas eu sempre fui um cara Muito caprichoso Nos ônibus Ah o cuidado é tudo Cuidado é tudo Então levo sempre Oficina boa Sempre mantendo um dia Pra um dia que for vender Não vender gato por leva E outra né Assim como tu quer a segurança Da tua equipe Quer que os amigos Também tenham segurança Eu disse pro Beto Quer abrir o ônibus Pode abrir Mas eu te dou garantia Que é bom Que tá revisado Sim Então usou lá E nunca deu problema Sim Tu falou de ônibus Agora eu me lembrei De uma prosa E o pessoal tá curioso O pessoal do Tchê Barbaridade Diz que tu saiu voando Dentro do ônibus Do Tchê uma vez História dos beliches Eles contaram Mas é que eu vou ter que contar A beliche O Paulinho tinha feito Umas beliche O Paulinho era de gastar pouco É verídica a história então E ele fez uma Nós fomos tocar no Mato Grosso E ele fez umas beliches Como tinha comprado o ônibus Mas ele comprou aquelas barras de ferro Soldou Mandou soldar Fazer as beliches Soldado Aquelas barras de ferro Sabe? E uma em cima da outra Eram duas De duas em duas Botou umas três carreiras Acho Ele botou uns compensados Pra dividir assim a parede Ele da sala Pro quarto Umas coisas bem feias Deus livre E E o cara soldou aquilo ali Meio mal Acho que pegou um carro Não sei se sabia soldar direito Sabe como é que é O carro não tá perto E o carro não prendeu as camas Não chumbou na parede do ônibus Aí ele deixou o quadro solto ali Sim Aí cada curva que ia fazer Pra um lado A cama deitava O carro deitado ali Daqui a pouco a cama Encostava lá na outra O carro de volta Até que aquela Começou a trabalhar A casa solda Quebrou Sim Na volta Já tinha caído Umas três, quatro Cama daquela Ali Daí chegamos lá Perto do Campo Grande Acho num trevo lá Quer saber de uma coisa Eu e o cavalo E daí nós Tava vindo E E nós sem cama Daí a maioria dormindo E só a minha cama tinha ficado A minha e a do feijó As outras tinham caído tudo Digo eu vou ficar até cair Quando Não caiu Daí eles derrubaram ela Derrubaram ela A minha do feijó Daí Atiramos tudo no trevo Deixamos tudo Que as ferradas Chegamos em Porto Alegre Sem cama Nada Ônibus limpinho Gurizes Que que houve com as camas De igual Ficou lá Foi um trevo ali É uma trevo Onde? Ali Campo Grande Mas o que? Mandou ônibus mobiliado Voltou pelado Mas virou um monte de ferro Lá dentro Deixamos só os colchões Daí Botamos os colchões Dormindo nos colchões E se nós botássemos Os ferros Não ia ter onde dormir Jogamos fora Tudo Mas era uma coisa Muito feia Mas não dava Não tá louco O negócio que foi feito Pra ficar parado No lugar Botar dentro É botar dentro do ônibus Né? Os guris comentaram Que deu a freada Você voando Tava a bengala Meu foi o ônibus Não quebrou A minha cama Não tinha quebrado A minha era da ponta Minha e outra do feijó Tava uma segurando a outra Quando caiu uma caiu a outra Eles derrubaram Eles chacoalharam e derrubaram Não O Marcelo disse Que tava com a chavezinha 10 No cantinho aqui Foi afrouxando Que a pouco passou voando Com tudo Derrubaram Derrubaram E o Machado O Machado também era muito Fazedor de arte Fazedor de arte é boa É Gostavam de O Machado Era o Nós era meio Meio brabo Eu e o feijó Ah Nós tinha as coisas Tudo arrumado Assim Gostava de arrumar E eles não dava muita bola As roupas tudo As camisas Eles vinham lá Nós com a camisa Bem passada Eu usava no colete Sempre bem passadinho E eles chegavam lá Rapaz Pegavam a camisa E davam um nó Na manga da camisa Vai puxar Depois Uma manga com a outra Aí Camisas bem passadinhas E o feijó Ficava bravo Que dá louco Mas era As mangas Tudo enrugadas Mas dava aquele nó Assim De apertar Então Nós tinha uma Turma boa Na época E eu procurei Sempre dentro Do meu convívio Respeitar também Muitas pessoas E também no conjunto Aqui Meu também Eu procuro A manter sempre Uma harmonia Com brincadeiras Sempre viajar Eu ia dizer isso No baile tem muito Dessa brincadeira No palco também Eu faço sempre Eu procuro manter Essa Interatividade Entra agorizada Porque se é pra tocar Música É só chegar ali E tocar Então o cara Bota um disco E toca Falou tudo Verdade Um músico Pra animar Ele não Não é apenas a música Ele tem que ter a comunicação Alegria Tem que levar Tem que ser um Prestar um serviço completo É Tocar música Mas não esquecer Que tu tem que O povo gosta De um sorriso E os abraços Eu sempre fui Fazer isso Então Essa foi a minha característica Do começo Quando eu comecei a tocar Eu podia Tocar que nem os outros Gaiteiros Tocar sentado Mas eu nunca quis Tanto é que agora Os pessoal me cobram Às vezes Porque eu toco pouco Mas eu me dei um problema Nesse braço aqui Já faz uns Três Quatro anos Que eu venho com problema Então Aí esse tempinho Eu fui consultado Aí tive que parar Agora que eu to voltando Pegar a HTV De vez em quando Mas eu Me dei um desgaste aqui Então eu to fazendo reforço Sim Pra poder ver se volta Sem fazer cirurgia Porque nos joelhos Eu já tive que fazer cirurgia Nos dois joelhos Capaz João Boleiro Futebol Não Desgaste mesmo Eu acho De baile Eu tenho um problema Na cartilagem Tem que tomar um Cálcio Porque falta Sim A gente não sabia Daí tu vai saber Só quando acontece o problema Ah vai batendo E daí no braço Ah Eu acho que no começo A gente tocando muito baile Ainda tinha que usar o microfone No frente da H Então eu tocava meio assim Então eu toco A posição não favorecia Desajeitado E é isso aí que Me reventou E E daí tem um preço Pra tudo isso né Tem Então as vezes as pessoas Ah mas tu não tá tocando Por enquanto ainda não Tô Vou diminuir Diminuir Vou segurar um pouco Pra depois voltar A tocar Mas aí eu pego Uma hora assim Quando começa a doer Eu tenho que largar Não Depois eu não consigo dormir Não Até porque tu não vai conseguir dormir Tu não vai conseguir Cantar bem Ela fica doendo Direto Ah quando começa Tu já para Porque se tudo Levar lá um pouco Daí ela fica doendo Daí se não tomar um remédio Não para Ah Daí agora Como eu tô fazendo o reforço Eu já tô mais tranquilo Sim Ah e viver tomando remédio Não dá certo Não Ah não dá certo Tá louco Ah o João falou A verdade Daniel Harmonia na estrada Ele sempre teve Verdade Se a gente nota no palco Ah amo viajar com eles Quando posso Ah tu viaja com o João Disse Abraço Henrique Ah o Henrique viaja Ah o Henrique é uma figuraça Aqui eu tenho um abraço Pra mandar Na escuta Manda um abraço Pro compadre João Pablo Costa Pô o Mão Pablito Eu tocava junto Comigo Botou a percussão No meu No disco No meu primeiro CD E cantou comigo Ah Fez os vocal Todas Aquelas músicas Bah no meu disco É Ele é uma voz Que é um veludo Como eu dizia Compadre tu tem a voz Veludada Grande música E esse galo aqui É o Cristiano Machado Esse aqui Ele canta minhas músicas Esse é lá da Restinga E ele canta minhas músicas O Cristiano E ele diz Que ele é parecido E os caras falam João Luiz Correira Olha não vamos muito longe Não vamos muito longe Eita galo Um abraço Cristiano Bah que show Um abraço Pro compadre Pablo Manda manda Bah o Pablo Sempre quando pode Tá acompanhando E o Ponciano Eu dizia que o filho dele Era o Ponciano O Ponciano Que ele tinha o guri pequenininho O negócio Os guri dele Tão maior que ele Sim Bah não Tão criadinho Agute os guri Deus o livre Ô João Pessoal que Tu já comentou Mas é bom reforçar Claro né As redes sociais João Luiz Correira Tá por onde? Pois então Aí já vamos Faz aqui Williams Correira Esse tiro aqui Olha Olha aí Lá de Viamão Lá de Viamão Lá eu tenho Uma propriedade Lá em Viamão Estamos construindo Um centro de eventos Lá Em Viamão Daqui a uns tempos Nós vamos ter Um centro de eventos Pro povo ir Capaz João É já tá Eu fiz pra Fazer pra Alocar pra eventos Pra baile Pra aniversário Pra Uma casa bonita É uma casa Vai ser centro de eventos Gildo de Freitas Troço bacana É ali onde faz A gravação dos programas Ali de vez em quando? Isto Ali mesmo Ah o Cesar Filho Falou comigo Pra fazer uma cozinha Campeira Não sei se não vai ser lá De repente Tá aí a A casa Ô com licença Olha aí rapaz Aí Gurizada Essa é a É a frente da casa Como vai ficar aí Esse é o projeto É já Tão levantando já O ano que vem Se Deus quiser Tá pronto E a inauguração? Pois aí Temos que fazer Um evento teste Quero fazer Um Eu quero fazer Um evento teste Pra ajudar E pegar O Ajudar as Família carente Eu gosto muito de fazer De vez em quando os eventos Aqui tá a parte de trás É É É tudo de pedra e madeira É um negócio bem colonial É um negócio bonito Não existe aqui no Rio Grande Igual E aí eu quero fazer Uma coisa assim Ó Que tipo Tem rampa e tudo aqui É O Clube Farrapes Existia E hoje não tem Nenhuma casa Boa pra show Aqui em Na Grande Porto Alegre Verdade Isso é verdade Então daí Os caras que promovem Eventos aí Eu vou alocar Mas já eu quero Colocar som Quero colocar painel Botar tudo assim Deixar prontinho Pra alocar pra A estrutura pronta Toda Prontinho Eu tenho Vou ter estacionamento Grande Grande né Pra Se que precisar Pra mil Carro Eu tenho Uma Propriedade Grandinha Ali Então É Estacionamento De folga Então é pra Na Grande Porto Alegre Pra nós ter um lugar Bom Pra eventos Sim Que os grupos aqui Não conseguem tocar Assim Casas Por exemplo Não tem Casa boa Assim Uma casa Por exemplo CTG Limita muito Então o meu Não vai Não vai ser exigido Lá não vai ser exigido Pilxa né Então é uma coisa Uma casa particular Então Um centro de eventos Pra O cara quer também Fazer um aniversário Da festa da empresa Quer fazer um casamento Quer fazer qualquer coisa Uma casa boa Um negócio bonito Bem Um rústico chique Um rústico chique Boa Então das redes sociais E visionário né Visando o futuro né Que é a tranquilidade É Depois quando o cara Fica mais velho O cara tem que Se aposentar Daí tá ali Uma aposentadoriazinha Pro cara ganhar uns trocos né Ah mas pro João aposentar Vai muito chão ainda Se Deus quiser Pois olha Eu até Digo que Eu não posso parar De tocar Enquanto tiver saúde Porque eu Eu tenho que Respeitar Todos os Milhares de pessoas Que me deram Tudo que eu ganhei até hoje Sim Que me acompanho Que começaram Namorando É Os casais se conhecerem Nos meus bailes Hoje levam os filhos Já moço Até neto Já levo Porque 24 anos né Imagina Quem se conheceu No começo lá e casou Já tem filho com 20 anos Tem filho casado Já que a gente tá levando netinho Então a gente tá formando Uma geração já De uma segunda Pra uma terceira geração Sim De pessoas que nos acompanham Então eu devo Muito pra esse povo Eu procurei sempre Manter a minha linha de música Sempre No mesmo padrão Das pilxas também Nunca desvirtuar a pilxa Nunca diminuir a bombacha Que eu sempre usei Bombacha Dois panos Como se diz E a turma ali Também eu exijo Que seja assim Pilxado Apreceito Não tem meia pilxa É pilxado Apreceito E não pode ter vergonha De usar pilxa A pilxa Não precisa usar toda hora Mas quando usar Tu tem que Como se fosse um troféu É De respeito É Porque Essa cultura Nossa A gente tem que Usufruir dela Dessa forma Com respeito E ser vangloriado Aquilo que está fazendo ali Não Não pra cholhar Não sei mais que ninguém Mas Mas ter um Um ativez assim De tu estar Pilxado E tu se identificar Pelo teu estado É isso que a gente faz Dentro da Da música Que eu sempre fiz Então Eu procuro Fazer esse trabalho Enquanto eu tiver saúde Ah Mas eu vou diminuir Daqui uns Quatro anos Por aí Eu já estou diminuindo Já fazia Uns anos atrás Vinte e quatro Vinte e cinco shows Depois eu baixei pra vinte Agora eu baixei pros dezoito Dezeis e dezoito É Dia de semana Já não Toco Bem Chega um ponto assim Que tem um cachê Pra tocar E Eu não vou sair de casa Pra Por nada ali Sim Sacrificar todo mundo Então não dá E daqui uns anos Eu vou fazer Porque Vai chegando a idade Tu tem que ir diminuindo Pra te Aguentar mais tempo Sim Senão Tu não aguenta Ah não Tu te acaba Mas eu ainda quero Ficar aí tocando Depois Oito, dez Show por mês Só Não quero tocar mais que isso Agora tu comentou Na questão de diminuir De voltar aos poucos E coisa Tu tinha comentado Eu tinha te perguntado Tu comentaste Sobre a A volta da pandemia Que tu tava assim Graças a Deus Melhor do que tava antes Tá melhor Graças a Deus Vem melhor E como é que foi Quando veio a questão Da pandemia Porque Não é só a família Do João ali Que é o sustento Do João Da família É Uma Não foi fácil Tivemos assim Aí Graças a Deus Que eu também Sempre tive Na época Tinha carteira assinada Com todo mundo Então Pude Pagar todo mundo Acertar com todo mundo Pra todo mundo Ter um troco também E depois Comecei a fazer as lives Daí Dividia O valor das lives Com eles Todos E No começo No primeiro ano ali Eu chegava Carnear uma vaca Por mês Assim ali Repartia carne Com todo mundo Levava pra todo mundo Que bom Porque Ajudando Porque também Como eu tinha duas filhas Na faculdade Em medicina E tu tem os teus compromissos Eu tinha recém comprado Um ônibus Aquele ônibus novo ali Então De uma hora pra outra Fiquei sem ganho Tive que vender Algumas coisas minhas Pra poder Cuidar E não trancar A faculdade das filhas E poder Atender os guris também Mas nós fizemos Muitas lives Essas empresas Ajudaram muito Que bom As empresas Que participaram Das lives ali Que as lives Estão tudo no Youtube Pra quem quiser Entrar aí João Luiz Correio Oficial Isso aí Pode João Luiz Correio Oficial Tem as lives todas São acho que Dezesseis lives Dezessete Ah é umas quantas Era uma por mês Eu perdi a conta Na catorze ali Era uma por mês Que eu fazia Pra nossa Mas eu participava De muitas empresas Que contratavam Então daí teve A gente até ganhou Uma graninha legal Daí fazendo Porque a gente Não tinha Não teve A gente tentou Com o governo Na época Tentamos ver se ajudava Foi Foi desruinão Tudo Mas o governo Lamentavelmente Virou as costas Não ajudou Em nada Em nada Em nada Ninguém E não deram Nem a mínima E ali também A gente viu O valor que tem Um músico Então daí Ali eu disse Pra todos os artistas Pra todos os músicos Que eu pude falar E pros meus Olha Nunca mais toquem De graça Pra ninguém Porque tá aí Muitos E muitos Se esconderam Então ficou Meia doze De empresas De empresários Que ficaram ajudando A maioria Sumiu Não tinha A obrigação Também de estar ajudando Mas nessa hora E a gente Sempre fez Eventos Pra ajudar Entidades Pra ajudar Pessoas E os músicos Sempre fazem Mas Nós não tivemos A maioria A maioria dos músicos Não teve Essa retribuição Sim Então A música É muito só do músico Então por isso que eu digo A música Ela é uma ferramenta De trabalho A prestação Do serviço Do músico É o trabalho dele Então Eu sinceramente Cara Eu quando me convido Eu pra Uma janta Ama atrás A gaita Cara Se quiser me ofender É fazer isso Então não rola Não é por nada Mas nunca Se eu tiver Uma gaita lá Se eu resolver tocar Ah não Mas tem que tocar Não Mas não é Tem que tocar É a mesma coisa Que eu estar lá Chegar Numa loja De um amigo meu Lá E começar a pegar As coisas lá Pra mim E não pagar Então a música Então eles nunca O povo A maioria nunca Respeitou Porque a música É assim Ah não Toca ali Vou fazer um churrasco Lá tu vai lá tocar Mas capaz Então pega lá Vou te dar aqui Tem uns caras Que fazem isso Pega e paga Os caras que tocam Vão lá e tocam Mas a maioria não Então depois da pandemia Os músicos Acho que meio centenaram A maioria Que O músico era muito usado Por todo mundo Muitas pessoas Sim E pessoas que se aproveitavam Diferente Claro do funk Ele foi que vai lá E paga o ingresso Porque as pessoas Que vão lá no baile Pagam o ingresso Claro Não Pra ouvir a gente tocar A gente deve A prestação de serviço Pra essas pessoas Eu sempre digo Que eu não devo A prestação de serviço Pra quem me contrata Em primeiro lugar Eu devo pro povo Porque sem a presença do povo O cara que me contratou Não vai me contratar Lá por bonito Justamente Até porque não sou bonito Então eu devo Não ia tocar no assunto Mas todos os Os contratantes Tem o mesmo Pensamento que o meu É esperar o povo O povo pagar Então qual é o maior valor De todos Quem paga o ingresso Pra ir lá Essas pessoas A gente tem que atender Da melhor forma Nunca vamos agradar 100% a todos Não Mas a gente faz um esforço Eu faço um esforço danado Eu toco ali Tiro foto Vou lá e tiro umas fotos lá Vou lá e canto de novo Às vezes uns Ah mas tu tá tirando mais fotos Que cantando Mas é que eu tenho que atender Os dois lados Claro Claro Então me divido ali É mais cansativo Tirar foto Do que cantar Sim Uma foto só Não mas tu tirar 50 fotos Ficar tirando foto E tu é obrigado a ficar Já tá com dor nos carrinhos aqui Mas tu tem que ficar É isso é verdade Porque eu fico com muita alegria Eu me dou pra isso Aquele tempo que eu tô ali Eu sou do povo Então sempre foi assim Então eu acho que as pessoas Sempre gostaram do meu trabalho Por isso Porque eu não sou melhor músico Que outros Não tem esse negócio de Ah o cara é melhor Não Talvez eu tenha Essas formas diferentes Dos outros Que por isso que eu me saí bem Os atalhos Essas atitudes que tu tem Te diferencia dos outros Talvez algumas coisas Se ajudem Claro com certeza Com certeza Acho que isso Vem da gente mesmo né E tu fazia por amor Então se um dia Eu não tocar mais Que um dia que eu tivesse Não tiver mais amor De tocar Eu não vou tocar Porque eu não vou lá Enganar as pessoas É Vou ir lá com um cardenoujo lá Pra cantar lá Sim Só cuidando do relógio Pra ir embora Não não Daí já tá o aviso pra parar Aí já perdeu a graça né Jô Claro Já perdeu Isso eu vejo em qualquer profissão Jogador de futebol Que vem lá de fora Não comparando Vai encerrar a carreira aqui Primeiro quer o salário Daí não joga nada Então isso aí Isso aí termina com a carreira Da pessoa Do profissional Sim Daí tu vai só pelo dinheiro E tu trabalhou tão certinho lá Tem que encerrar em alta Eu penso de um dia Encerrar a carreira Encerrar em alta Nunca Me cair lá Pra Despencar pra baixo Pra as pessoas Ah não Ah não Aquele não dá mais pra ir Porque não Não Tem que estar Por isso que tem que manter Sempre em alta Eu Tudo que eu conquistei hoje Que eu conquistei Conquistei coisas que eu nem imaginava De homenagem Por exemplo Ganhei o troféu guri Troféu guri é difícil Difícil de ganhar As prevenções De ser escolhido Né Só acho que O que eu ganhei Há quatro Três, quatro anos atrás Era o 220 É Pessoas Só que tinham ganhado comigo Então veja bem Depois ganhei A medalha de Merto Farrupilha Uhum Da Assembleia Também Que é outra Premiação grande Quatro ou cinco Discos de ouro Acho que eu ganhei Né Porque isso ficou Pra sempre agora Porque não tem mais disco Um disco de platina Naquele Campeonismo 1 lá Com certeza Eu teria ganhado Disco de ouro Disco de platina Também ganhei com certeza Mas eu não recebi Não Só não recebeu Porque saiu Mas eu vendi muito mais Naquele lado Que Ah claro Com certeza Eu vendi muito mais Naquele primeiro e segundo Que tem o Palco da Cavaca Que esses dois CDs Vendeu muito Que naquela época Vendia muito CD Então eu Tem Vitor Matheus Matheus Teixeira Eu tenho dois Tem um Um ou dois Uma capa Melhor capa Você é o melhor cantor É Eu acho que é O Vitor Matheus Teixeira Mas ganhei também Dois DVD de ouro Imagina Coisas assim que A maioria São entes queridos Que são homenageados Depois Então Tu ser homenageado Com Com Vinte e poucos anos de carreira Vinte anos de carreira Receber todas as As homenagens Que A maioria que recebe Tem quarenta Cinquenta anos É Pra mim Eu nem sei se Eu não costumo dizer assim Se eu mereço Eu acho que eu tenho que valorizar Que eu mereço Porque as pessoas Se eu disser que eu não Ah eu não mereço Eu estou desfazendo A pessoa que me prestou homenagem Sim Ganhei Lá em Soledade Eu ganhei Título de cidadão Que é da minha cidade Agora fui homenageado No Enarte Pelo grupo de lá Que dançou Vestido de João Luiz Corrêa Todo o grupo Os piá Sim Eu vi Eu vi a apresentação Os vaquianos Cultura lá de Soledade Achei legal A homenagem deles Que eles Se classificaram no Enarte Na Força B Que é um grupo novo Eles dançavam uma vez No Marcelo Bruni Depois fizeram a entidade deles Então é bonito ver isso Eu ganhei Em Palmares também Ganhei a chave da cidade Na prefeitura Na época do Seu Tadeu Em Curitiba Eu fui homenageado Honraria Curitiba Na Câmara de Vereadores Por fazer a música gaúcha De representação Da música gaúcha Dentro da capital É um baita do prêmio Porque Curitiba O povo baileiro Porque Curitiba Pra mim É o estado Que mais consome A minha música Eu nunca toquei um baile Sempre baile lotado lá Desde o início da carreira Nunca Assim Lá é incrível Curitiba é incrível Cansei de fechar Várias vezes As portas Lá na pódio As casas lá De fechar No sítio do Alemão No sítio do Alemão Então No Polentão Polentão aquele lá Que quatro mil pessoas lá Chegam a botar No baile Então Floripa também Eu toco muito nessa região aqui Sim Ciúma Então A gente trabalha muito ali Nesses dois estados E o Rio Grande do Sul Eu sempre trabalhei muito Na fronteira Comecei na fronteira Na época eu comecei Meu primeiro baile Foi lá em O Livramento Em Uruguena Segundo em Livramento Depois do terceiro Dia cinco Seis e sete De De dezembro De noventa e oito E aí Variedade Comecei lá O primeiro baile Foi na fronteira Estourou meu disco Na época né E aí tocava muito A serra aqui As Festa de Jantar Baile Então O estado aqui A gente tocou Tocou muito Depois a gente Partiu Subiu um pouco O cachê Subiu Muitos lugares aqui Não podiam levar gente Santa Catarina e Paraná É muito O poder aquisitivo É muito maior né Mais evoluídos Financeiramente As casas também Tem mais casas De eventos Os casas são mais preparados Com as casas né Aqui então Tem poucas casas Assim né Então essa Também foi uma parte Que Aqui na verdade Mais é os CTGs né Os CTGs estão mais estruturados Mas eu gosto muito De tocar aqui Agora esse ano que vem A gente já tem bastante Eu tava falando com o Paulo Bastante datas aqui Já quase que 50% Do ano que vem Já tem aqui no estado Barbaridade Antes que eu me esqueça Tem um Tem que mandar abraço aqui Eu acho que Tu lembra dela assim Tu conhece Eu sei que é uma delas Tá com o pai Eu não lembro quem é agora Mandar um abraço Pra Maíra E pra Maiara Oliveira Que tão com o pai João Lá Um forte abração Pra elas É as gêmeas Lá de Bagé São de Bagé E agora já se espalharam Sei que tá uma por Santa Catarina Eles moram lá em Florianópolis De vez em quando São da terra do Rigueira Do Rafael São conterrâneos Isso Do Rafa A rainha da fronteira Lá em Bagé O Adelar me lembrou aqui Que é tanto prêmio Que eu ganhei Eu ganhei o ano passado Durante a pandemia Eu ganhei o prêmio notável Lá nos Estados Unidos Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei nos States Foi premiado Mas deu Que tal Então eu Eu quase não guardo Muito Essas coisas assim É que nem guardar nome De pessoas Bah Tenho uma dificuldade De guardar nome Bah Aham Eu lembro das pessoas Lembro Lembro da onde Eu lembro da onde Mas agora e o nome daí Bah Que é tanta gente Que cruza perto da gente Conversa e tira uma foto Ah eu tava lá em tal baile Eu sou fulano Eu lembro até da pessoa Mas aí o nome não lembra O nome não vai lembrar Não tem cabeça que ajuda Ah você tá louco Tá louco Mas eu já digo Eu lembro de ti Mas o teu nome Não lembro Essas premiações O que eu acho Muito show dessas premiações Que tá virando uma coisa Que antes acontecia muito Esperavam o músico Bater as botas Pra homenagear Isso é de praxe No Rio Grande Parece que é Isso é sempre Foi assim né Agora deu uma mudada Pois é E eu acho que tem que ser em vida Claro que tem Pra pessoa Aproveitar a homenagem Justamente Justamente Tem que ser As redes sociais João A gente já foi pra falar Várias vezes O Face O Face O Face é João Luiz Corrê Normal www.johnluizcorrê E o igalete Tem praxe O canal no Youtube É João Luiz Corrê Oficial E o meu Instagram Quem quiser Já nas fotos Estão batendo Fotos Estão Cheio de fotos Estão mandando as fotos Assistindo nós Comendo o salsichão Aqui o pão O meu é JLC Corrê No Instagram Hoje nas nossas redes sociais Aí depois tem Hoje Nem daí tem essas outras O Twitter Esse Spotify Esse negócio aí todo O Spotify nosso Hoje é muito bem acessado Eu imagino Muito, muito, muito Disco novo já tá no Spotify Tá, tá Já faz Olha o Rizal Vou se ligar aí Desde o dia 20 de setembro Tá no Spotify Olha aí O disco novo Tá todas as músicas lá Todos os discos Inclusive Então lá A gente tem uma música Gosta muito desse disco novo Que tá se destacando muito bem É lá na campanha Com a Milonga Muito bonita E também Campeão do Vaneiro Que é uma vaneira bonita Que eu acho que são Essas duas músicas E tem um chamamé Que eu gosto Que é Sonho nas Asas É Muito bonito também São todas as músicas muito Gravei aquela do Sandro Uma do Sandro também Que é Coração Velho Campeiro Muito bonita Música bonita São 15 canções É Que eu gravei E aí a gente tem hoje Acho que mais de um milhão E trezentos mil pessoas já Aqui nos Todas as plataformas Termina Somando tudo E a tendência é cada vez mais Que isso tá tomando conta Tá virando a nossa rádio Antes agora Isso Então é muito importante As pessoas também Entrar no nosso canal No Youtube E se inscrever Porque ali vai ser O futuro dado E tudo vai ser No Youtube As plataformas do Youtube Porque a gente vai começar A fazer vídeo A gente não tem mais DVD Então tudo vai ser Uma música Faz um vídeo Coloca ali Então Hoje As pessoas começando Se inscrevendo ali Vai fortalecendo pra gente Também né Sim Ajuda Nos ajuda Ajuda a cultura em geral Porque a gente tá levando a música Também pra O mundo hoje Através da internet né Estando na internet A gente tá em qualquer canto do mundo Falando nisso Eu quero mandar um abraço Pro Julião O Nego Júlio Nego Júlio Gaiteiro do Gaiteiro do Gaiteiro do Daniel né Uhum Tá lá em São Paulo E ele chegou de viagem hoje Eu falei com ele hoje Eu dei uma erva mata Ele Olha aqui Eu fiz um mata com essa erva Um abraço pro Nego Júlio Tá na escuta O Nego Júlio Ah tá Ô Nego Júlio Obrigado pela audiência Meu irmão Mais uma vez Eu tô sabendo Que a tua mãe mora aqui Do ladinho Para o B Para o B Para o B aqui do lado Aqui ó Zero vinte aqui Dois toques tá aqui Ele tava com o Daniel Agora em Nova Prata Sexta e sábado Eles estavam No Beira Rio Eu acho né Bah então Ele tá já Não daí Depois ele tocou Lá pra cima É que eles Viajam bastante Ah não Eles é É outro O ônibus deles É o Jatinho É João Eu queria te agradecer Pela vinda Eu agradeço Eu que agradeço Eu peço desculpa Até porque vocês tinham Já tentado Já marcar Em outras oportunidades Mas aí no começo Quando a gente começou Depois da pandemia E a gente até Porque tinha que Buscar Tirar uma atrasada E tinha que ganhar Uns trocos A buscar Pra pagar as contas Que tava atrasada Tinha que aproveitar Deus o livre Então a gente Então a gente teve que trabalhar Bastante Então correr bastante E daí no meus dia a dia A gente também tem Os afazeres da gente Ali com a família Com os negócios Então Mas daí Eu acho que viemos Eu tenho um cara lá Toda profissão Vai ter gente boa E vai ter gente ruim Tem os profissionais E o antiprofissional Isso é em todas as profissões Mas nós temos que respeitar Uns aos outros Acho que o mundo hoje Tem muito uma polarização De botar uns contra os outros Essa polarização Que veio Da má política Do Brasil Isso E jogar Uma classe contra a outra Isso é E pessoas umas contra os outros Nós somos Um povo só Um povo só Um povo só Concordo Saibam disso Que o resto Usam Pra nos diferenciar E não nos ajuda Em nada Não soma em nada Então nós somos Um povo só Não existe mais homem Nem menos homem Nem O mais bonito O mais feito Cada um tem sua beleza E não é só a beleza De fora Que é bonita A beleza de dentro É a que vale Conta muito Então Acho que está na hora De nós todos Como povo Se olhar Se olhar Nós todos Nos olharmos E ver que a gente está Ajudando nessa Nesse processo Do mal aí Porque Onde nós vamos se dividir Entre branco e preto Nós não temos que ter essa diferença Nós nunca tivemos essa diferença Mas nos dividem hoje É Mas nunca teve Eu me criei Com negros Brincando Jogando bola Que eram meus amigos Me ensinaram a trabalhar E foram com meus irmãos Sabe Eu tinha orgulho De ter amizade deles Sempre tive Morar lá Nós se criamos lá fora Me ensinaram a tarefiar Tirar erva Eram os caras Que tiravam muita erva Família Rodrigues Que era lá Fora Então E a gente não tinha isso Essas divisão Ah que o cara lá É homossexual Isso aqui Nunca teve Sempre teve Mas a gente Teve amizade Com todo mundo Se tem mais dinheiro Tem menos Não interessa Isso aí Como ser humano Vamos se amar um pouco mais Se respeitar um pouco mais Eu digo que a falta Entre os seres humanos Hoje está sendo respeito Respeito Acho que isso aí Nós temos que se olhar Quando um grupo Desses maldosos Falar algo A gente tem que Se tiver que odiar alguma coisa Eu tenho que repudiar É essas pessoas que fazem isso A mídia também Uma mídia podre Hoje que temos também Uma certa mídia Que é do mal Temos que repudiar isso Não podemos aceitar Essas diferenças entre nós Então é uma mensagem Que eu queria deixar Para todos Tanto na música Como no geral Nós como ser humano Somos todos igual Se um perder Todos nós vamos perder Verdade Se o Brasil for mal Todos nós vamos pagar Todos nós Quem tem menos Tem mais Não interessa Todos nós vamos pagar por isso Então Não somos ninguém Um mais que os outros Apenas as vezes Temos algumas diferenças Algumas habilidades Diferentes Um dos outros Mas não é que seja melhor Não é Eu sempre disse E eu tenho um ditado antigo Muito antigo Enquanto existir Égua dando cria Não existe cavalo Mas corredor Verdade Vai nascer Pode nascer um ponto Que vai ganhar Daquele outro É verdade Então quer dizer Não adianta a gente querer Cantar de galo Não vai vir um Vai cantar mais forte depois Não temos que respeitar Mas eu agradeço muito Agradeço a audiência Das pessoas O carinho Bastante Desculpe Desculpe por a gente Não poder mandar abraço Para todo mundo aqui Mas obrigado Se nós mandar abraço A gente não proseia E agradeço Também a todas as pessoas Fãs Espalhadas pelo Brasil Afora Que sempre prestigiam O nosso trabalho Trabalho que a gente Faz com carinho Com amor Para todos aqueles Que gostam E vamos Enquanto tiver saúde Nós vamos estar fazendo Isso Amém Com Muita galardia E com muito respeito Fazer um trabalho Sempre com respeito Porque É o que a gente Precisa O ano que vem Projeto aí Dos 25 anos de carreira Olha aí Vamos criar alguma coisa Agora para festejar Os Durante o ano Os 25 anos aí De carreira Que é uma data importante Né Nossa com certeza Então É Bodas de prata Como se diz É prata Bodas de prata Bodas de prata Exato E Esperamos Dar continuidade Um bom tempo Eu já tenho Um sobrinho meu Que é o Roberto Que já toca ali Né Então posso De repente deixar um Tá na Se não estragar na capação Vai dar bom Como se diz o gaúcho Se não bichar Vai dar bom Tá no começo Né Ainda tá no começo Sim Ali A gente vai passando As coisas pra ele Pra também ser um Um bom músico Tem uma turma boa hoje Que toca com a gente Quero agradecer também Os caras que contratam Nós aí Que estão Tem uns quantos Que mandaram Mensagem aqui O Aneido Lá de Santa Maria Pessoal aí De Santa Catarina O Mano Do Bem Gaúcho Lá ali O Cleito Gaiteiro Lá Que nos contrata Pessoal de Curitiba Enfim Ah Tinha um abraço aqui também Pessoal de Tararé Oi Galê Tararé São Paulo Que tava aqui Eles mandaram aqui Manda um abraço Pra Tararé Aqui é o galo véio Tararé Mãe manda um abraço Estamos assistindo aqui Eu e a família O podcast em Tararé Esse aqui é um advogado Nós comemos lá na casa dele Esses Dizem que tocamos lá O Rodolfo Também lá de Tararé Um abraço pra ele Ah que bom Um abraço também pro Meu amigo O Derli Lá em Ponta Grossa Também um forte abraço Do tamanho do reverente E que era um bem Que não custa nada né Ah sempre E quem sabe um ar dessa Nós bolhamos de novo Aqui a perna Devemos com a gurizada Cantar um pouco Olha eu tô com As ideias pra 2023 Fazer um Um final de mesa assim Trazer um Um agaitinho violão E assar uma carne Contar uns calos Claro Uma música Bem tranquilo Cantamos João Minha pergunta Que eu sempre fico Tu te sentiu bem Te sentiu em casa Muito rapaz Eu até porque Comemos quase Se já não tivesse bem Nós nem comia né Tia João Muito obrigado Tu é da Tu é da Sepa véia nossa Não tem mistério Tu trabalhou Quantos anos Tu trabalhou com Com música Música 16 Com os mateadores Os últimos 4 Com os mateadores Então tu tem a mesma A mesma doma nossa né Então O mesmo palavreado Nosso O mesmo Ah outro cara Que eu vou mandar um abraço O Pachola O Pachola O Pachola O Pachola tocou comigo também O Pachola é uma gente finíssima também né Vou mandar um abraço também Pro Lincoln O Lincoln Ram Pro Juliano Borges Juliano que tocou comigo também 20 anos Só 20 anos Só 20 né Piazita Só 20 anos o Borges ficou lá E tá hoje lidando com os brics de gaita dele Tá recebendo bem Graças a Deus né Querido Volta de mim Tô fazendo uns vídeos pra ele É o Lincoln Também o Tem o Outro que tocou comigo aqui Que é um cara gente boa Também o Chocolate O Choco É que toca o Sorriso Que é do Sorriso Lindo hoje né O Também tem o Cátio Que tocou comigo O Cátio Onde é que tá o Cátio? Lá em São Borja São Borja? São Borja Não sai de lá? Não sai Tem raizadinho? É O Cátio Tem um açougue lá Ele lida com Maridade Um açougue de carne E Tem uma turma Tem o Lele que também tocou comigo né Sim O Lincoln O Juliano passou por aqui Do Julián Juliano Sim O Hamilton Lima No começo Eles eram Na verdade eles eram do Eles eram do Do Vozes do Vento Vozes do Vento é Na verdade eu que cheguei lá Então na verdade daí Falaram de ti muito bem Eles começaram Eles tinham a banda né Então nós tocava Ali já tava pronto Só cheguei eu e E Fiz o trabalho junto Com eles Piazada muito gente fina E muito bom músico também Deus o livro Gente boa O Juquinha Gente fina O Hamilton Também Tinha o O Cachoeira Que era o Munari lá Que era baixista O Thiago Thiago É tinha o Thiago Que era irmão do Rodrigo O Da Costa também E o Da Costa Era o Batera É Da Costa E daí o Trancão É de baile Né eu vou chulhando essa turma Eu vou trazendo aos poucos Pouquita eu vou trazendo a turma É Quer ver um que mora aqui pertinho Da duas quadras aqui O Vaguinho O Vaguinho O Sebinho O Sebinho Só aqui do lado Ah ele mora pertinho aqui né Aham Bem dizer na frente do Clube da Cerveja Na rua ali do lado do Poço de Gasolina Sim Ah ali o Vaguinho Teve o Felipe também Que tocou o gaita aqui o pescoço O Felipe que é Lá de Gramado Isso É o Felipe que tá em contato Uma hora vai descer pra cá Eu vou chulhar ele também O Cris lá do Xeloque Tocou comigo aqui também Isso Cantou um ano e pouco comigo Graças a Deus Grandes pessoas Grandes músicos Que todo mundo ajudou né João Todo mundo E graças a Deus também A gente serviu também pra eles Como Deu uma vitrine E eu sempre dei oportunidade Pra todos né Aqui Eu nunca Eu faço todo mundo cantar Gosto que todo mundo cante Ah mas a minha voz é feia Não é feia nada Não existe coisa feia Bota aí Alguém vai gostar Alguém vai gostar Botar o Gregor ia cantar Canta E tá cantando Ah sério Eu fiz cantar Tá cantando Nós tocamos dois anos Digo tu é afinado homem Tu é afinado Mas não tem o time Mas que time O time E aí cada um tem o seu Conquista Tu vai conquistar uns Que gostam Claro Eu também tenho Tem um jeito Que não gosta Do meu time também E eu vou fazer o que Mas nem Deus Agradou a todos Pois é Então eu disse Não pode Tem que cantar É Então agora ele já tá cantando E faz vocal E é afinadíssimo Não O Gregorio é E faz vocal Então todos eles Eu boto todo mundo cantar Só o Vaguinho que ainda não cantou Porque eu quero fazer ele cantar Agora é uma hora dessa Larga o microfone Na hora de uma brincadeira Manda Mas ó Ninguém ainda está sabendo Então a oportunidade Tem que ser pra todos E aí Desfruta mais Aqueles que se aperfeiço E que querem botar A cara né Se tu te retrair Ninguém vai te puxar pela mão Lá Ah venha É Tu também não pode avançar o sinal Então tem que ter um limite Tem Te chamou pra vir Tu tem que vir Agora também Daí tem um limite Tem que saber Isso que eu acho pra tudo Pra tudo Tem que ter um limite Pra todos nós Não Não Tem que botar o Vaguinha cantar sim Agora o Gugu Gregor Ele está rindo Porque ele já tentou Eu acho Não sei Não Não Eu já tenho Mas ele O desgracido Ele quase nem adeus Ele não diz né Mal da tchau Da oi Que tal Olha aqui Eu quero mandar Manda Manda Mais um abraço aqui ó Esse aqui É filho de um grande amigo meu O Rodrigo O Rodrigo Na verdade A família do Rodrigo Lá de Lauro Miller Sim A família Nascimento Paz aqui Esse tem um frigorífico Lá em Lauro Miller Distribuição de carne O Rodrigo Sua família Estão assistindo Ele é sobrinho também Do seu Neiri Do Boi Gaúcho Que é um frigorífico Aqui De Venâncio Olha aí Um dia da Gaúcha Por demais Eu toco lá Lauro Miller Uma vez por ano Na Boa Vista Que é a terra Da família Nascimento Eu toco ano que vem Acho que em julho Comecinho de julho Do ano que vem Que bom E nós estamos com Quase todo ano já Vendido o ano que vem Ah eu imagino E o pessoal sedento Pro baile Olha não O ano que vem O ano que vem Acho que não sei Vira o ano aí Não vamos ter mais data Que bom Porque deslanchou Tá indo bem Os eventos E como a gente Faz um trabalho Direcionado Pro baile mesmo Que não adianta Acho que cada artista Tem que ter Eu show Por exemplo Eu nunca Nunca gostei Assim de fazer Eu gosto de ver O povo dançar Eu não gosto O povo parado Não dá Não Eu não me sinto bem Eu tinha costume De dizer Eu falava O Beto dava risada A gente se sente Um boi na Expo Inter Todo mundo olhando O Ramos mandou Aqui um abraço E agora pra ti Tem que dar uns dois Abraços né Ramos Porque tá meio grandote Já aproveitei É capaz que ele ia Deixar passar Que tal Esse O Lincu Eu tava escutando Aqui as músicas Lincu Que tu cantou Na Chama Mac Que tu cantou Do Luizinho Parabéns Na Seara No festival No festival É Seara É em Carazinho Acho que foi Carazinho Esse foi em Carazinho Cara ó Injustiça Vocês não terem Sido premiado Que música bonita Eu já tinha gostado De uma que tu cantou Do Luizinho Lá em Santo Anjo Acho que foi Acho que é o primeiro Festival que teve lá O Ronco É Foi no Ronco Se eu não me engano Parabéns Tá moendo a pau Como sempre Meu galo Ah o Lincu Tá louco né Dispensa né Eu sempre falo Da geração Nova aí Da geração Depois da 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 O O Marcio Correa São os dois galo Galo De Puga grande É Dessa geração nova E a gurizada Tem que conhecer O trabalho Dessa turma Toda É O Lincoln Já cruzou Aqui Contou É o Luizinho É um grande Músico Também Eu fico feliz De ver essa gurizada Tocando Fazendo bonito E sobrando na música É Porque o músico Ele não precisa usar tudo Que sabe Mas se ele tiver sobrando Ele faz bonito Faz Então tem aquele Que não vai tocar sobrando Eu sempre fui mais limitado Mas eu sou criativo E daí eu passo Pra esses caras Que estão sobrando E eles fazem Sim Que isso é bom É E eu penso assim Não adianta tu ser Um baita músico Destruir o instrumento Mas não saber também Dar um sorriso Pro público embaixo Isso não adianta Não adianta destruir o instrumento O Lincoln é um bagual Um abraço aí O Carlinhos Da Audio Laser Também tá assistindo Carlinhos? Claro Da Audio Laser O Saúl passou aqui agora Semanas O Saúl? É, passou Pegou lá A figura O Saúl velho O meu irmão Adelar Tá lá Lá no sítio Ele morre lá no sítio Tá ouvindo agora E o Lincoln já me mandou Três abraços Pra gente Pro Redondo Ah, pro Redondo velho Ele mandou pro Redondo velho Que é o Rigueira O Rafael Ah, pro Rafael Ah, o Rigueira Quando teve aqui O Litrão Tô dizendo Tá, mas veio só a metade Não veio todo Não, eles não deixam passar Ô, homem Dá regalinha pra música Dá nisso Se nós pudéssemos ficar Aqui no quinto Nós ficávamos em tempo Mas obrigado pelo carinho De todos os amigos, né Eu acho que O teu propósito E o meu é o mesmo É de nós Passar as coisas boas Pras pessoas É isso aí Tem muita gurizada nova Que tem bastante coisa A música nossa Eles tão enjoados De ouvir já A gente contar alguns causos É, bom, bom, bom A ideia é essa, João Porque a gente Tá acostumado De fazer programa Sempre toca duas, três músicas Fala bem pouco E aqui é pra nós Conversar bastante Relembrar as coisas Pra gente Pra mim Porque as coisas De contar algo Da Às vezes a gente vai contando A mesma coisa Mas sempre tem alguma coisinha Que muda Que dá um diferencial Às vezes tu pergunta Uma coisa lá E essas coisas Realimenta Pra gente Porque a gente fica Às vezes um tempo Sem falar isso Pra ninguém Às vezes tu vai Até Pode até esquecer Algumas coisas Então isso guarda Na memória de volta Fica um registro Que fica um registro Porque O povo tem que saber No geral Que eu acho Que isso serve Pra Hoje eu tenho uma filha Que é médica Já E eu Eu falo Desde que eu falei Pra ela No começo Tu vai Calma Vai devagarinho Que tu vai chegar lá Não adianta Tu querer sair daqui E já querer ser Mas ele não Vai ter o passo a passo Os teus clientes Que tu vai conquistar agora É passo a passo Não nasceu sabendo Não tem Todos nós Passamos por as maiores Dificuldades Em tudo que nós vamos construir Só não vai passar Dificuldade No construir Quem não tentar construir Mas daí É uma pessoa Que é covarde Tem que tentar Construir algo Tem que meter os peitos É Se vai ser Vai dar certo Não vai Mas se tu não tentar Tu não sabe Se vai dar certo Então Imaginou lá na frente Tu ficar com a pulga Traz da orelha Pensando Bah E se eu tivesse feito isso Será que tinha dado certo Melhor tu Tu tá com a consciência Que eu tentei Tentar Eu acho que assim Não tá escrito Pra ninguém de nós O que que vai ser O teu sucesso O que vai ser A tua linha O que que vai Dar o sustento Não tá escrito Quando nós saímos Quando nós damos Uma largada Na vida Na vida né Que nós saímos Debaixo das asas Dos pais Essa saída Ela é uma Uma coisa até Se tu for pensar Uma coisa meio louca Porque tu sai Pro mundo Sem saber O que que A maioria de nós Saímos Se desmama De casa E vai tentar A sua sorte Por isso eu fiz O Tchamamei Esse sonho nas asas Sim Que eu gravei Que é uma música Mais ou menos Que diz isso Que o filho Sai pro mundo Pra criar asas E quem não cria asas Não voa né Não voa Tá aqui um exemplo Cruzada João Luiz Correia Veio pra capital E tinha pavor Não conhecia nada aqui Mas não conhecia uma vida agora João Muito obrigado Um bom retorno Vai lá Pela gurizada Deus abençoe Tá Sempre todos nós Manda a senhora Proteja sempre Um abraço assim Do tamanho do Rio Grande A todos né Aí gurizada Que tal Pros mais redondos Pros menos redondos Eu tô Eu também tô meio redondo Eu Não tu perde de mim Tu tá fitness Tá louco Eu não Mas eu era um indivéi De 63 quilos Hoje tenho 78 Rapaz Uigale É Mas a gente fica melhor Um pouquinho mais cheinho né A gente sei que é muito feio A minha mulher A minha mulher Não 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 Deixa assim Começa a emagrecer um pouco Daí vem as pelancas A minha disse Perdeu a bunda Mas ficou mais lisinha Levou uma enxadada Faca Serteio Olha o João Me empunhando aqui Obrigado João Esse é o astral gurizada Deus Me empunhou no final Que me deu a enxadada Filha da mãe Nós vamos se reunir Ali vai se matar rindo ali agora Gurizada Obrigado pela audiência De cada um de vocês O mando de Nossa Senhora Proteja todos vocês Um abraço A Pensa e Madeira Pessoal que participou No superchat aqui Muito obrigado Tá indo pra lista Sorteio amanhã Gurizada ao vivo Às 20 horas Tamo aqui pra fazer o sorteio Do mês de novembro Um abraço A Pensa e Madeira Molina Alimento Web Rádio Pampa e Corjona E meu Pago Sul Hoje a gente Destroçou um pouco Da história Desse grande baluarte Da nossa música João Luiz Correia E o nosso podcast Número 100 De peso Né gurizada Quinta-feira Grande amigo Parceiro Vai tá por aqui Vai nas redes sociais Nos segue Pra acompanhar lá Tá Mas eu vou dar Um spoiler pra vocês Gabriel Expresso Vai tá com nós Aqui da Grande Porto Alegre Cantor, compositor, intérprete E tem um leque Dentro da gauchada E também Que muita gente diz Ah esse cara Não toca música gaúcha Te liga gurizada Te liga que vem Muita história pela frente E a gente vai Logo nessa aula A partir dessa semana Iniciamos o projeto E na próxima semana Tamo fazendo um ano De podcast Então muita coisa boa Chegando por aí Tá gurizada Que o manto De Nossa Senhora Proteja todos nós E até uma próxima Se Deus quiser E eu sei que ele quer Feito tche Do café ao churrasco Eles abrilhantam Cada momento Com uma peça especial Feita em madeira nobre Com detalhes em resina Acabamento em óleo mineral E cera de abelha Finalizada com polimento A Pense Madeira Traz seus produtos personalizados Contato pelo Instagram E Facebook Arroba Pense Madeira Ou pelo fone 49-999-07-7433 Diga que você viu o comercial No canal Youche E ganhe um desconto De 5% Pense nisso Pense Madeira Oi Galê Gauchada Uma das maiores tradições gaúchas É o nosso churrasco Do final de semana Mas sabemos Que um bom acompanhamento Tem o seu valor E apresento aos amigos Uma nova experiência Pro teu churrasco tche É o pão da Molino Alimentos Tem pão de alho E pão de cebola Tem a chega Na LF Bebidas Na avenida Itaculumi 1054 No bairro Barnabé Em Gravataí O pão da Molino Alimentos É uma nova experiência Pro teu churrasco tche Tche Tu quer concorrer A esse kit De churrasco Personalizado Da nossa parceira Pense Madeira É muito simples Nos acompanhe Nos nossos podcasts Toda terça E toda quinta A partir das 20 horas Como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais Um superchat Ou um pix Pra nós Se tu fazer o pix Nos avise Daniel Fiz o pix E o nome Da pessoa da conta Tche Tu tá garantindo Um número Porque no último podcast Do mês A gente vai estar Sorteando ao vivo Esse kit De churrasco Com a nossa parceira Pense Madeira Personalizado também Do Uche Podcast Avisando que o frete Fica por conta Do ganhador Tche Quanto mais tu participar Mais chances Tu tens de ganhar Vamos botar Agurizada Tchau 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 Amém.